O Fórum Regimental declaramos aberta a Sessão 1440. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da Sessão anterior, de 22 de abril de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada, temos dois pedidos de vista. O primeiro é o processo 124.291. O relator é o conselheiro José Ribamar. A revisora é a conselheira do Cineia Penínsia de Araújo. Palavra, conselheira. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Juiz Hidro, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Senhor presidente, o meu voto nesse processo é acompanhando a decisão do conselheiro relator. Voto com o conselheiro relator neste processo. Pode ligar o microfone, presidente. Eu pergunto ao conselheiro Valmir se ele está apto a votar nesse processo. Senhor presidente, eu não estava na sessão deste dia, né? Senhor presidente, uma questão de ordem? Conselheiro Valmir já tinha votado, eu creio. Porque se eu estivesse na sessão, eu votei, porque... Senhor presidente, uma questão de ordem. Ah, é, ele estava presente, ele votou, sim. Votei já. Eu que não estava. Ah, é o conselheiro Cristóvão. E eu acho que os outros, eu acho que a Jesus é que tem que votar que estava na sessão. Doutor João está pedindo para falar. Conselheiro, o procurador João, com a palavra. Obrigado, obrigado, excelência. Nesse processo, votaram o conselheiro Ribamar, que foi o relator acompanhado pelo conselheiro Antônio Malheira e agora a conselheira Dulcinei. O conselheiro Valmir votou de acordo com a promoção ministerial. As conselheiras Nalu e Jesus reservaram-se e o conselheiro Antônio Cristóvão estava ausente à sessão. Então, quatro votos. E qual era a divergência com o Ministério Público? O Ministério Público pediu a irregularidade e a aplicação de multa à sanção em razão das despesas realizadas de um exercício empenhado em outro. Resta apagar. Resta apagar, exatamente. Resta apagar sem cobertura financeira. Isso, isso. Na verdade, foi detectado pagamento de 2014 e 2015 empenhado só em 2016 e pagamento de 2016 empenhado só em 2017, que é o dessa prestação de contas. Então, isso impactou nos balanços 2014, 2015, 2016 e 2017 que não foram fidedigas em razão dessa despesa. Vossa Excelência acompanhou o relator considerando que o novo entendimento do Tribunal resta apagar sem cobertura financeira não é mais irregularidade. Não é mais irregularidade, perfeito. O conselheiro Valmi acompanhou a promoção ministerial pela irregularidade das contas e pela aplicação de multa. O relator é regular com ressalva só. Então, o relator, Vossa Excelência, agora a conselheira Dulce. Essa é a razão da divergência, é a questão dos restos a pagar sem cobertura financeira. Na realidade, cancelamento de empenho liquidado, empenhado no ano seguinte, com o orçamento do ano seguinte e pagamento no ano seguinte. Exatamente. O meu voto, doutor João, foi com o relator, porque, na verdade, não existem restos a pagar nesse processo. Então, bem examinados deles, eu acompanhei o conselheiro relator, porque não há restos a pagar nesse processo. Por isso, meu voto. Isso. Eles foram anulados, depois liquidados. Não há restos a pagar ainda. É, no meu entender, até existiam. Tanto é que eles agora foram validados. Eles apenas foram, não foram lançados. Então, meio que escondidos. Mas agora é regra, né? Então... Houve uma decisão administrativa a respeito disso? Eu estava afastado na semana que foi apreciado isso, o que ia ser apreciado, porque meu filho estava com Covid, e a doutora não me substituiu. Teve uma reunião. Não. A reunião, ela ficou... Ela não foi conclusiva, João, e ficou para a gente terminá-la amanhã. Ela tem até um convite repassado para todo mundo para amanhã. Para amanhã. E nós temos vários processos na pauta que envolvem essa questão hoje. Amanhã não vou poder, não. Eu passei, eu passei para o teu... Mas não foi conclusiva, não? A reunião? Não. Não foi conclusiva? Ficou da gente colocar, tipificar quais os tipos que a gente ia colocar como regular, como regular conversar. Não, a gente... A decisão não foi tipificar, porque não seria a nossa competência no caso, mas seria trabalhar as melhores interpretações para... Sim, sim. Isso. 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 Agora, ficar restos a pagar sem cobertura financeira, o tribunal aceitar. Mas aqui não é assim, não é nessa linha reta, entendeu, conselheira pessoal? Porque existem hipóteses diferenciadas. É. Mas, olha, foi passado para todos os... Pelo WhatsApp. Todo mundo, pode dar uma olhada. Eu que passei pessoalmente. O que a conselheira Luz está colocando é que amanhã ela não teria tempo. Então, passa para a segunda. Passa para a segunda, para a gente definir alguma coisa. Aqui o Cristóvão, na outra... É, na sexta-feira, conselheira, na Luz. Sexta. Ó. Mas pode acontecer sem mim, porque na outra não estava nem o conselheiro Cristóvão, nem o conselheiro Valmir, nem o conselheiro Ribamar, na última sessão. Agora, eles podem, os três podem. Eu vou acatar. Senhor presidente. Sim, pode falar. Se o processo for julgado hoje, ainda restam votar a conselheira Nalu e o conselheiro Cristóvão, que não estava na sessão, mas se julgar apto, ele pode votar. Se não for julgado, aí ficaria para poder ser julgado depois do tribunal decidir a questão. E nessa pauta tem vários processos nessa situação. É, mas, doutor João, só uma questão antes de ser levantada. De todos os conselheiros votarem, não tem como a conselheira Jesus votar. Que aí ficariam quantos votos? Não, é verdade. Por isso que eu me referi a conselheira Nalu e o conselheiro Cristóvão. Pois é, mas aí se a conselheira Jesus votar, após conhecer o voto de V. Exª. Eu entendo que ela deva votar. Eu entendo que ela deva votar. O coro estaria completo hoje. Hoje, quem votaria seria o conselheiro Cristóvão. É, porque tem que ser um dos dois, né, votando. Isso. Então, hoje, quem votaria, como o coro está completo e a conselheira substituta, ela votaria na sessão anterior, mas hoje ela não votaria. Quem votaria é o conselheiro Cristóvão. Então, falta Nalu e Cristóvão. Só uma questão, conselheiro presidente, porque senão, para a gente tentar definir, porque todo mundo recebeu esse comunicado. Resumo da reunião, assunto restos a pagar. A reunião, data reunião em 7 de abril, presidência, conselheira, conselheira. Aí, no dia 7 de abril, realizou-se no formato online uma reunião de trabalho e de ação diálogo técnico, a temática restos a pagar. O que deliberou foi a constituição de um grupo de trabalho e, no próximo encontro, o participante deve trazer os casos atípicos referentes aos restos a pagar para o devido encaminhamento do grupo. Todo mundo recebeu isso aqui. E a próxima reunião ficou para o dia 23 de abril, sexta-feira, às 9 horas. Então, nós não vamos fazê-la? Eu acredito que devemos fazer. Eu não vou poder participar, mas os demais podem. Transfere para a segunda, não. Mas, na outra reunião, faltaram vários conselheiros, e a reunião aconteceu. Foi uma maravilha. Amanhã não vou poder, mas todos os outros acreditam que vão poder. Vocês querem transferir para a segunda? Para mim, não tem problema. Eu faço a segunda-feira. Então, já podem vocês se sentirem convocados e já convocarem cada um dos gabinetes? Já podem, não é? Pode ser nove horas? Pode. Não, dez horas. Dez horas? Então, o Polanco só pediu... Não, mas eu peço, o Gerson, aquela questão de encaminhar aqueles links, aqueles negócios. Então, dez horas, todo mundo já convocados, está bom? Segunda-feira. Bom, aí, a pergunta fica, esses processos que têm essa situação de restos a pagar, eles seriam suspensos para aguardar a decisão ou já podem ser votados? Acredito que podem ser votados. Podem ser votados. Votados. É, inclusive, também ficou acertado na reunião de se decidir o que fazer com esses que ficaram fora do entendimento para trás, se algum ficar fora, não é? Isso, é isso. Por exemplo, aquele caso do voto nosso lá do... Ele já está conseguindo, aquele. Aquele foi superado. Já está conseguindo, foi. Eu, particularmente... Não, a questão do anterior é a seguinte. Abrimos uma janela e queremos fechar a janela. Ou a janela aberta estava errada ou a janela fechada está errada. Então, depois, nós temos que, através de recurso, resolver o que passou errado se a gente decidir alguma coisa contrária. É isso aí. Isso também ficou acertado. Eu creio que na reunião ficou acertado que aquela decisão do processo que o conselheiro colantou o relator era uma das interpretações possíveis, né? Já que ficou constatado que não houve dano ao erário. Foi isso que eu entendi, da reunião. Aquela situação específica. Senhor presidente, considerando que haverá uma sessão na segunda-feira, às 9 horas, com a presença de todos os conselheiros e ministérios... Às 10, às 10. Às 10? Às 10? É, nossa, presidente. Eu queria sugerir, se a corte aceitar, os relatores também, que os processos que abordem essa questão hoje, para já não ser objeto de eventual recurso na segunda-feira, se o entendimento mudar, eles sejam retirados de pauta. Eu acho. Eu concordo. Porque já há quase uma dezena de processos com entendimento díspares. Eu tenho catalogado isso desde o primeiro. Eu concordo. Inclusive, o meu, próximo, é justamente só isso. Mas aí, o que poderia ser votado é porque, no caso do gestor Sibar Machado, é que ele não foi... Ele não está sabendo da decisão. Ele não foi notificado. Então, esse é o problema do Sibar. Mas é também restos a pagar. Que é o meu próximo pedido de vista. Então, tem que notificá-lo. No caso dele, é notificá-lo. E no caso... Que é o mesmo... Que é o voto do conselheiro Malheiro. Que é o voto do... Que é o que eu acompanho, o voto do conselheiro Malheiro. E esse do conselheiro Ribamar, que nós estamos votando agora, ele também... Aí seria tomar o restante dos votos, né? O conselheiro... Eu vejo o voto, senhor presidente. Na realidade, nesse processo, nesse que a conselheira Dulce é revisora, ele não existe restos a pagar. O que foi realizado foi a despesa em 2016. Eu estou falando. E foi empenhado em 2017. O que na realidade em que houve? Na realidade, em 2017, deveria ter sido feito um reconhecimento de dívida. Não era para ter sido nem empenhado. Primeiro deveria ter feito um reconhecimento de dívida para poder empenhar. A despesa foi realizada em 2016 e empenhada em 2017. Ou seja, não houve restos a pagar. E os restos a pagar, ele será considerado restos a pagar quando é contabilizado. Não foi contabilizado. Ou seja, houve, na realidade, uma dupla falha aí. Não só no empenho, mas é assim o seguinte. Como deveria ter sido feito um reconhecimento de dívida. E não ter feito um empenho direto. Antes do empenho, deveria ter feito um reconhecimento de dívida. Era justamente para não caracterizar os restos a pagar. Eu acho que essa fala do conselheiro Ribamar, ela é muito importante porque nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós chamamos de restos a pagar. Porque nem tudo que está dentro do processo, o que não foi devidamente ajustado para pagamento, é restos a pagar. Como ele muito bem explicou essa situação dele. Foi dito na sessão primeiro de desligamento que era um resto a pagar. Com essa dúvida, foi que eu pedi o processo para olhar. E realmente não são restos a pagar. Por isso, o meu voto com o conselheiro relatou. E outra coisa... Com a dívida velha. E outra coisa... Perdão, perdão. Conselheiro. Não, com a dívida velha. Uma coisa é eu esquecer. Outra coisa é eu não lançar. Quando eu lanço no ano seguinte, e não lancei no anterior para não lançar no resto a pagar, não é que não existia um resto a pagar. Exatamente a situação a ser verificada. Se eu tive despesa e não lancei para não ter restos a pagar sem cobertura financeira, porque a carreta é em crime, não adianta eu lançar no ano seguinte e pagar. É exatamente a situação que a gente está fiscalizando. Mas com a dívida velha, com todo respeito, entendo. É um modo de a gente analisar, mas no meu modo de entender a situação de restos a pagar, elas têm que ser lançadas no exercício certo. Se você quiser se lançar no outro para esconder o anterior, continua sujeito à punição. Mas com todo respeito, com toda a vênia, é apenas um entendimento. Falta correto. Eu só quero dar uma informação que é assim para se desligar. O coletor do tribunal, que coleta informações dos gestores, até 2011, até 2011, vinham as despesas sem cobertura financeira ou as despesas realizadas por cada gestor. Então, você tinha noção de se a conta única, no caso do Estado, cobria o que estava liquidado até 2011. A partir deste período, pelos relatórios da área técnica, não chegavam essa informação, não chegavam essas informações para os auditores, consequentemente, para o Ministério Público e os gabinetes. então, é um lápis. E tudo o que foi feito, as decisões que foram tomadas no âmbito do tribunal foi com base no que estava aqui. Então, não fomos atrás de pesquisar. Isso também tem que ser olhado, porque é um fator. nós temos que treinar ou tomar uma decisão. E, de novo, coletar essas informações e verificar realmente se existe isso. Ou seja, o processo contábil, ele não subsidiava aqui as tomadas de decisões. É um assunto que aqui, quem está fazendo o curso de ciência de dados sabe que hoje o mundo é o mundo dos dados. O combustível são os dados. Se eles não são, não estão disponíveis para as instituições ou para quem que seja, você fica perdido. E aí, o marco legal diz que precisa ter, cumprir que não existe saldo sem cobertura financeira, então, não deve existir contabilidade desatualizada. Se tiver contabilidade desatualizada, ia trazer um problema para o resto, não nós, mas para os gestores que estão dia a dia. Bom, é só essa informação. então marcamos para a próxima segunda-feira, 10 horas, o debate e vamos solicitar a retirada desses processos para que na segunda-feira a gente escuta essa situação. Correto? Muito interessante, muito interessante. Senhor presidente. Nós começamos a validar os conceitos legais, por exemplo, o que está estabelecido no artigo 36 é o conceito do que são restos apagados, mas é muito interessante a ideia. Pode falar. Senhor presidente, para a conselheira Nalu, que seria o processo que ela vai retirar de pauta, eu gostaria até que falar com a vossa excelência e o conselheiro Malheiro, eu observei nesse processo aí que na página 83 no balanço financeiro, o déficit de 49.274, e 274 reais 84 centavos, ele está coberto pelo saldo do exercício anterior de 54.752 reais, ou seja, nem restos apagados tem nesse processo. Na minha opinião, o que está nos altos, o que está no balanço financeiro, inclusive no balanço está zerado o resto apagado, porque inclusive teria um saldo de 5 mil reais e algumas frações, porque esse, está aqui, o saldo seria o equivalente a 5.478,03, porque o déficit de 49.274,84 reais, e 84 centavos, ele está coberto pelo saldo do exercício anterior de 54.752,87, está a folha 83 no balanço financeiro. É só para... referência, mas nós encaminhamos isso, nós encaminhamos isso, é interessante que... Essa informação, ele já está sabendo que havia esse saldo do exercício anterior, e aqui não há restos apagados nesse caso. E nessa situação, até cabe ressaltar que nós temos dois gestores, o primeiro, que foi o senhor Sebastião Sibar, ele não tem nada a ver com o resto apagado sem cobertura, porque ele inclusive saiu lá em março, abril, então nós temos dois gestores aqui nessa situação, mas é isso, tem que se analisar perfeitamente, correto, com as observações. Mas, presidente, falta colher então ainda os dois votos do primeiro processo? Nós começamos a discutir, não terminamos a... Então, vamos... Colher todos os votos. No caso, esse entendimento esse entendimento da conselheira Dulce e do conselheiro Ribamar é um erro contábil e realmente é para ter lançado. No exercício anterior não foi lançado e foi empenhado no exercício seguinte, ou seja, há um problema contábil que levou a um... a um... a um... a um erro aqui no... Eu acho que é o erro. Se a gente tem uma contabilidade feita com os princípios dela, haveria, nesse caso, um resto a pagar sem cobertura financeira. Como está aqui no tribunal a transferência dessa despesa para o exercício seguinte, isso é um problema contábil que nós precisamos discutir. E realmente nem é... aparece como empenhado novamente uma despesa e ela é para ser um reconhecimento de dívida. se vamos continuar com esse entendimento, eu acho que isso é um fato de discussão na segunda-feira. Eu tenho a sugestão de retirar de pauta. Já o posterior, não. O posterior, ele está todo legal. Não existe resto a pagar no pedido de revisão da conselheira Nalu no processo 132.185, que é o... aí não existe. Agora, a gente tem que saber se situações como essa devem prevalecer. Mas, presidente, tanto o artigo 35 da lei 4.320, não sei se o segundo, quanto o artigo 36 define o que são restos a pagar. Então, nós teríamos aí que fazer uma alteração da lei, porque esses valores antes do processo de legislação eles não são restos a pagar. Sob hipótese alguma, mas eu também aqueço, se você entende que deve ser retirado, mas o meu entendimento é de que eles não são restos a pagar. Mas, eu aqueço para a discussão. a revisora é a conselheira do Siné, então, a gente podia retirar, esse é um caso que a gente tem que discutir, porque leva a uma situação atípica, que é transferência de despesas de um exercício para outro, empenhadas no exercício seguinte, que não aconteceu essa despesa, se fosse um reconhecimento de dívida, como diz o conselheiro Ribamar, eu acho que poderia ser resolvido, mas permaneceria um fato contábil que aconteceu no exercício anterior. por isso que eu acho que é bom situações como essa, nós vamos acatar ou nós vamos não permitir? Não permitir, e para não permitir, no meu olhar, a contabilidade tem que ser como é feita nas empresas privadas, ou qualquer entidade pública, tem que ser uma contabilidade com seus princípios sendo respeitados, porque senão leva para uma situação como essa, bom, é um olhar meu, particular, mas eu só coloco em discussão, eu acho que aqui há um fato que a gente precisa discutir, por isso que eu solicito retirada dele realmente, se a conselheira revisou a catástrofe. Sim, acata, senhora. Então tá bom, retiramos de pauta e colocamos o próximo, o próximo que é o processo 132.185 do conselheiro Valmir Ribeiro, a revisora é a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta, mas por outra situação. Então tudo bem, retirada de pauta. Seguimos com os processos de julgamento o processo 138.570 do relator conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao relatório. Trata os autos e pedido de revisão interposto pelo senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Feijó, à época, em face do acordo número 1823 de 2018 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que o condenou ao pagamento da multa de R$ 3.570 por descumprimento da Resolução TCE-102 de 2016. O recorrente ao final requer a reforma do aresto recorrido. A segunda GCE elaborou o relatório de folhas 13 barra 16 emitidos aos autos ao Ministério de Contas. Este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto, as folhas 21 barra 22. É o relatório senhor presidente. Este é o relatório. Passamos a palavra ao nosso procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Este é um daqueles processos que apura o descumprimento da Resolução TCE-102 de 2016 que trata do envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao controle das despesas de pessoal da origem, no caso, da Câmara Municipal de Feijó relativa ao sexto bimestre de 2017. O gestor José Cleomar Gomes do Nascimento foi multado em 3.570 em razão do não envio das informações. Ocorre que durante a instrução ou por ocasião da proposição desse pedido de revisão a análise técnica desse tribunal informa que o gestor enviou intempestivamente as informações oito meses após o prazo que era devido. Considerando isso e considerando também a decisão deste tribunal constante da ata de unificação da jurisprudência das câmaras publicadas no Diário Eletrônico número 794 e 2 de fevereiro de 2018 o parecer ministerial pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento. passamos a palavra ao conselheiro Valmir Ribeiro para o pronunciamento do seu voto. Senhor presidente o meu voto vai de acordo com o voto do Ministério Público então pelo conhecimento do presente recurso para no mérito dar-lhe provimento para a reforma do acordo número 1823 2018 da primeira câmara deste tribunal de contas julgando regular o ato de gestão impugnado e retirando a multa interposta ao senhor José Cleomar Gomes do nascimento após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente obrigado nobre relator passamos a votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Antônio Cristóvão a delegada do microfone do nobre conselheiro Cristóvão acompanho o nobre relator conselheira Dulce com relator seu índice conselheira Nalu Gouveia com relator senhor presidente com relator Ribamar acompanho o relator senhor presidente então ficou por unanimidade nos termos do voto do conselheiro Valmir Ribeiro permanece com a palavra conselheiro com o processo 132.186 muito obrigado senhor presidente vamos ao relatório tratam presentes altos e prestação de contas do fundo estadual segurança dos magistrados 162.186 e responsabilidade da senhora desembargadora Denise Castelo Bonfim encaminhada tempestivamente a este tribunal de contas em cumprimento às normas legais o primeiro IGCE analisou o feito sugerindo após a fase do contraditório a regularidade da matéria conforme relatório de folhas 165.176 e 223.227 emitidos altos ao Ministério do Público de Contas este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima este é o relatório do senhor presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Evito para o pronunciamento do seu parecer obrigado senhor presidente considerando a avaliação técnica a respeito da matéria o Ministério Público de Contas acompanha a conclusão da área técnica pela regularidade da prestação de contas hora analisada com a palavra o relator conselheiro Bomfim ok senhor presidente no mesmo sentido eu concluo votando pela regularidade das contas do fundo estadual de segurança dos magistrados referente ao exercício de 2018 de responsabilidade da senhora desembargadora Denise Castelo Bomfim com fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 3893 após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro antone antone conselheiro antone malheiro Acompanhe o voto, excelência. 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 Não sendo esse o entendimento deste plenário, no mérito, o Ministério Público de Contas opina pelo não provimento do pedido. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o relator, conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, nosso entendimento vai justamente conforme o Ministério Público. Assim, eu voto na conclusão e voto pelo conhecimento do presente recurso, você próprio, que tem prestívio para o numérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o teor do acordo número 1965, 2018, da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente? Em voto, a aprovação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Antônio Maleiro. Acompanho o voto, excelência. Antônio Cristóvão. Está desligado o microfone, doutor. Acompanho o nobre relator, presidente. Conselheira Duce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 138.878. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Vamos ao relatório, trato presente de processo e pedido de revisão interposto pelo senhor Osmar Serafim, de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, em face do acordo número 1418, de 2017, da primeira Câmara, que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais. E resignado, o gestor protocolou tempestivamente o presente pedido de revisão. Não, na razão recursais, o interessado requer a revisão do acórdão recorrido para que seja excluída a multa. A análise da matéria, que houve a segunda GCE, conforme os relatórios técnicos 55 barra 60, emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, perdão, de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O senhor Osmar Serafim de Andrade foi condenado por este tribunal ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais, em razão do atraso no envio das informações contábeis, financeiras, operacionais, patrimoniais, do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, relativos ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017, que só foram enviadas, informações só foram enviadas em agosto de 2017. O prazo era março, 30 de março de 2017, foi enviado em agosto de 2017. Em suas alegações, o senhor Osmar Serafim de Andrade, afirma que teve dificuldades oriundas da administração anterior e uma relação conflituosa com a empresa prestadora de serviços de informática. Houve o encerramento do contrato com a referida empresa e essa empresa bloqueou o acesso aos sistemas da prefeitura e ela teve que contratar uma nova empresa para prestar esses serviços e necessitou de tempo para migração de dados, confirmação das informações, noticia também o hackeamento do banco de dados do município, ocorrido em 17 de junho de 2018. A análise técnica procedida por este tribunal observa que todas as ocorrências listadas pelo gestor referem-se aos exercícios de 2018 e 2019. Há exemplos do hackeamento do banco de dados do município, que ocorreu em 17 de junho de 2018 e o senhor Osmar Serafim de Andrade só foi registrar um boletim de ocorrência em 24 de junho de 2019. Então, todas as providências são tardias e posteriores à origem do fato, que é 2017, segundo trimestre de 2017 e primeiro quadrimestre de 2017. Os fatos que alegou é de 2018 e 2019. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas numérico pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre relator para a pronúncia do seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O presidente... Ou melhor... Este voto, senhor presidente, também é no mesmo sentido do parecer do Ministério Público. Então, vou ler só aqui o final. Conclusão e voto. Pelo conhecimento do presente recurso, para numérico negar de provimento, mantendo-se o teor do acordo número 1418, de 2017, da primeira Câmara deste Tribunal de Contas. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, a palavra é com o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Pois não, conselheiro. A conselheira Duz, como vota? Relator, excelência. O voto da conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, ficou na mesma linha, a onda inundada nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 137.732. Ok, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata o presente processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares pela lei de responsabilidade fiscal e pela lei complementar federal nº 173 de 2020, em face da lei 3.636 de 2020, que criou o Instituto de Gestão de Saúde do Estado, em substituição ao Instituto Pró-Saúde. A terceira IGC é responsável pela instrução do feito, observa em seu relatório de folha 140 barra 154 que a lei complementar federal nº 173 de 2020 instituiu o regime fiscal extraordinário para todos os entes e promoveu alterações na lei de responsabilidade fiscal. Este regime fiscal é extraordinário e limita ao período de calamidade pública reconhecida pela lei de responsabilidade fiscal decorrente da pandemia de Covid-19. Com a edição do decreto legislativo nº 2 de 2020, todos os poderes e órgãos do Estado encontram-se desde 28 de maio de 2020, sob a vedação prevista pelo artigo 8º da lei complementar federal nº 173 de 2020 até 31 de dezembro de 2021. A reforma promovida pela lei estadual nº 3.636 de 2020 não criou cargos, porém, modificou a remuneração de dois cargos do diretor executivo do Instituto de gestão de saúde do Estado e aumentou a remuneração do cargo de diretor-presidente o que ensejou o aumento de despesa de pessoal por mês de 13.737 reais, desconsiderando, desconsiderando, se digo, os encargos sociais. Remitindo os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou em pronunciamento da lágrima do senhor procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Este é o relatório, senhor presidente. Pois não, conselheiro, com a palavra o nosso procurador, João Isidro, para pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Este processo visa apurar se o governo do Estado do Acre descumpriu a lei de responsabilidade fiscal ou não ao criar um Instituto de Gestão em Saúde do Acre, GESAC, em substituição ao Pró-Saúde, que foi extinto. A premissa é a seguinte, a partir de 28 de maio de 2020, data da publicação da Lei Complementar Federal nº 173, essa lei é aquela que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Sarkov-2, Covid-19, e em decorrência disso, alterou artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020. Muito bem, então, a partir de 28 de maio, todos os poderes e órgãos do Estado do Acre, do que interessa a esse processo, estavam sujeitos às vedações do artigo 8 dessa Lei Complementar Federal nº 173. Em resumo, este artigo 8 diz que nenhum órgão poderia aumentar despesas totais com o pessoal até 31 de dezembro de 2021, ressalvados aquelas despesas destinadas ao combate da Covid-19, cuja vigência não ultrapassasse o estado de calamidade dela decorrente. Em resumo, e no que interessa a esse processo, essa era a vedação. A análise técnica deste tribunal observa que o IJAS Acre foi criado pela Lei nº 3.636, publicada no Diário Oficial do Estado nº 12.822, em 22 de junho de 2020, ou seja, após ou durante a vigência da Lei Complementar nº 173, que é de 28 de maio de 2020. Um mês depois, o Estado criou o IJAS Acre, em substituição ao Pró-Saúde, que foi extinto. A Lei de Criação dispôs sobre a competência e funcionamento do IJAS Acre, sobre a estrutura administrativa, o Conselho Fiscal, composto por três integrantes sem remuneração, conforme disciplina o artigo 9, o Conselho Fiscal. E que essa criação de cargos, segundo a análise técnica, estaria na exceção prevista no artigo 8º, inciso 2, da Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, que proíbe a criação de cargos, emprego ou função, que implique aumento de despesas. Então, aqui, a análise técnica entendeu que não houve aumento de despesas. Houve a criação de cargos, dos cargos, mas não houve o aumento de despesas, porque as despesas concernentes à remuneração dos cargos da diretoria executiva, que são três cargos, é diretor-presidente, diretor de operações e diretor de assistência à saúde, eles foram criados pela lei de 2018, lei de 2031 e 2008, aliás, que foi a lei que criou o Pró-Saúde. Então, esses cargos são os mesmos cargos que já existiam no Pró-Saúde. Como o Pró-Saúde foi extinto e esses cargos foram cruzados à sacra, então, não houve aumento de despesas, apenas a substituição dos cargos de uma entidade para a outra. Muito bem. Segundo a lei de criação do ISSA-ACRE, as remunerações dos cargos de diretores serão fixados pelo Conselho de Administração da entidade, inclusive fixam o limite, o limite é 70%, até 70% do que ganha o secretário de Estado. Na verdade, é exatamente o que ganha o secretário de Estado adjunto. Isso com a nova redação dada à lei estadual número 2031, pela lei 3636. Então, segundo a análise, não criou os cargos, os cargos já existiam. A diferença é que um dos cargos, que é o de diretor-presidente, era exercido pelo secretário de Estado de Saúde e ele não recebia remuneração, porque era remunerado como secretário de Estado de Saúde. Agora, sim, vai receber remuneração, porque ele não é o secretário de Estado de Saúde. Então, em tese, haveria um aumento de despesa atinente ao cargo de diretor-presidente, equivalente a R$ 13.737,00 ao mês. Com essas considerações, a análise técnica, para que não haja infringência à lei de responsabilidade fiscal, nem à lei complementar federal 173, e 27 de maio de 2020, publicada em 28 de maio de 2020, a área técnica recomenda que o Conselho de Administração se abstenha de editar o ato que acarrete aumento de despesas de pessoal do ISGESAC, mas se já o tiver feito, ou seja, se já tiver fixado essa remuneração, que se abstenha de pagar os valores que estiverem acima do que vinha sendo pago antes, por ocasião da existência do pró-saúde. Sou pena de responsabilidade, conforme disciplina, ou autoriza o artigo 89, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Recomenda também à diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal que acompanhe para verificar se o ato vai ser editado ou foi editado, então, para controlar essa decisão. E, finalmente, recomenda dar ciência desta decisão ao excelente senhor governador do estado do ato, seguido do arquivamento do processo. O Ministério Público de Contas segue a mesma orientação da área técnica. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores funcionários. Com a palavra, o relator conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Também vai o meu voto no mesmo sentido. Então, visto analisado o presente processo, e ainda com substanciado na análise técnica da primeira, perdão, da terceira IGCE, bem como do doutor parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando, determinar com fundamento no artigo 37, perdão, 36, inciso 10, da Lei Complementar de Estado ao número 3893, ao Conselho Administrativo do Instituto de Gestão de Saúde do Estado, por meio de seus integrantes, sob pena de responsabilização, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual nº 3893, que se abstenha de editar atos que acarretem em aumento de remuneração dos cargos componentes da diretoria executiva do Instituto de Gestão de Saúde do Estado, em relação aos valores praticados anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 3.636, de 2020, ou caso o artigo de fixação da remuneração dos cargos componentes da diretoria executiva do Instituto de Gestão de Saúde do Estado tenha sido editado, se abstenha de efetuar os pagamentos do montante da referida remuneração que esteja acima dos valores praticados anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 3636, vamos dizer assim, que é a Lei nº 3.636, de 2020, recomendar a DAFO que acompanhe a edição do ato de fixação dos vencimentos da diretoria executiva e a aprovação do Estatuto, do Instituto de Gestão de Saúde do Estado. pela notificação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para tomar conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento. É assim que vota o Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Conselheiros. Em votação, com a palavra o Conselheiro Antônio Valeiro. Acompanhe o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Comprou o relator, Presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, Senhor Presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanhe o nobre relator, Excelência. Pois não, então fica a unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Relator que permanece com a palavra com o processo 132.159. Obrigado, Senhor Presidente. Vamos ao relatório. Trato presentes altos de prestação de contas da Secretaria de Estado de Agricultura, perdão, de Agropecuária, CEAP, exercício 2018, de responsabilidade do Senhor José Carlos Reis da Silva, encaminhada a este Tribunal de Contas tempestivamente. A primeira IGCE observou inicialmente a ocorrência de atos que ensejaram a citação do responsável. Após o contraditório, a área técnica concluiu pela regularidade da matéria com ressalvas, regularidade com ressalvas, remitidos altos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nessa prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, exercício 2018, restou pendente de apenas, após o contraditório, apenas a ausência, aliás, a publicação com atraso no sistema de licitações e contratos deste tribunal das atas de registro de preço número 1 e 4 de 2018 e dos contratos números 4 e 25 de 2018. Com essas considerações, o parecer ministerial da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a prestação de contas hora analisada, valendo como ressalva a determinação para prevenção nas próximas edições da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores cocedentes. Com a palavra o nobre relator Romir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. No mesmo sentido do parecer do Ministério Público, vou para a conclusão e voto. Pela regularidade com ressalva das contas do secretário de Estado e agropecuária, da Secretaria de Estado e agropecuária, SEAP, referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da lei complementar estadual nº 3893, valendo como ressalva a determinação, a origem para que observe os prazos estabelecidos pela lei 8.666 de 93 para publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento, é assim que vota o senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Mareiro. Excelência, nessa mesma linha é uma secretaria que teve um orçamento de 3,2 milhões, mas a nossa análise também é bem só em cima da papelada, porque ela tem 46,3 milhões de equipamento e a Secretaria de Agricultura não produz um grão de arroz, então a prestação de contas de onde estão essas máquinas seria extremamente importante, mas nós não olhamos. Então, nesse sentido, acompanho na índia o voto do novo relator. Conselheiro, Antônio Mareiro, com o relator. Conselheira Dulce, com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia, com o relator, seu presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu gostaria de conselheira Nalu, com relação ao que colocou o conselheiro Antônio Mareiro, se a gente, depois desse debate sobre o restos a pagar sem cobertura financeira, se a gente pudesse fazer um debate sobre esse assunto, da gente ter, às vezes, um volume elevado de despesa e que não analisamos. E, nesse caso, equipamentos, maquinários, onde é que eles estão? Isso é interessante a gente fazer uma discussão, tão logo termine, na segunda-feira, a gente marcar essa discussão. É só isso. Seguindo com a pauta, prosseguindo com a pauta, processo 138.192, com a palavra do conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente, o relatório. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Gedeon Souza Barros, ex-prefeito do município de Plá de Castro, em face do acordo número 1631, 2018, da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 3.570, em suas razões, o interessado apresenta as justificativas e, ao final, solicita a reforma do acordo a um recorrido para conceder, digo, para cancelar a multa aplicada. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente? Obrigado, nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. mais um processo que apura o descumprimento da resolução TSEC nº 102 de 2016, que trata do encaminhamento da folha de pagamento e demais informações necessárias ao controle das despesas totais e pessoal, neste caso, referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Plástico de Castro atinente ao terceiro BIMERTE de 2017. O senhor Gedeon de Souza Barro, responsável, não encaminhou as informações no prazo e, em razão disso, foi multado em R$ 3.570,00 por este tribunal. Inconformado com a decisão, protocola o presente pedido de revisão, alegando problemas no sistema contábil e alegando também que as informações do Fundeb foram enviadas junto com as da Prefeitura. A análise técnica procedida por este tribunal não considerou essas informações, mas considerou o fato de que as informações inicialmente omitidas foram enviadas intempertivamente em 24 de novembro de 2017. Com essas considerações e levando em conta a jurisprudência deste tribunal pacificada conforme a ata publicada no Diário Eletrônico de Contas nº 794-2018, o parecer ministerial da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lina é pelo conhecimento do pedido e do mérito pelo seu provimento. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Ok? Vamos ao voto. Eu sigo o pensamento do Ministério Público de Contas e vou diretamente ao voto. Pelo conhecimento do presente recurso para no mérito dar-lhe provimento para reformar o teor do acordo 1631-2018 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas julgando regular o ato de gestão impugnado e retirando a multa interposta ao senhor Gedeon Souza Barros. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros. Em votação com a palavra o conselheiro Antônio Madeira. Acompanhe o voto excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator presidente. Conselheira Dulce. Com relator senhoras e senhores. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o nobre relator senhor presidente. então a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Conselheiro Valmi continua com a palavra o processo 138.960. Ok senhor presidente. Vamos ao relatório. Trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Edésio Matos dos Santos. Presidente da Câmara de Marechal Tão Matur à época contra o acordo número 1.122 de 2017 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas que o condenou ao pagamento na multa de 3.570 reais. O recorrente apresenta suas justificativas requerendo ao final a reforma do aresto recorrido para que seja excluída a multa aplicada. Encaminhado os autos a segunda IGCE a mesma elaborou o relatório seguindo a determinação do pedido. Remitidos os autos ao Ministério Público de Contas e se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório senhor presidente? É o relatório. A palavra do nosso procurador do município. Obrigado senhor presidente. Senhor presidente com as mesmas considerações que externamos com relação ao processo que acaba de ser julgado relevando em consideração a semelhança da matéria só que desta feita trata-se da Câmara Municipal de Marechal Tomaturgo mas trata do mesmo objeto que é o descumprimento da resolução TCA 102 de 2016 e também foi comprovado o envio tempestivo intempestivo da matéria o parecer ministerial é pelo conhecimento e provimento do pedido este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sociais com a palavra o nobre relator ok senhor presidente da mesma forma então conclusão e voto pelo conhecimento do presidente recurso para o número dar-lhe provimento para reformar o acordo número 1.122 de 2017 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas para afastar a multa impugnada ao gestor após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiros conselheiro Antônio Malheiros acompanha o voto silêncio conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o nobre relator presidente conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheiro Ribamar acompanha o nobre relator senhor presidente bom ficou a unanimidade nos termos do voto silheiro relator que permanece com a palavra com o processo 138.046 obrigado senhor presidente vamos ao relatório trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barros prefeito de Plágio de Castro à época em face do acordo número 1470 perdão número 1457 2017 da primeira câmara que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais insatisfeito com a decisão o gestor apresentou suas razões recusais e ao final solicita a reforma do aresto recorrido para que seja excluída a multa a segunda GCE concluiu em seu relatório pelo não acatamento das justificativas apresentadas remitidos autos ao Ministério Público de Contas esse manifestou por intermédio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cúnia Mendonça este é o relatório senhor presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro obrigado senhor presidente o senhor Gideon Sousa Barros prefeito municipal de Plácio de Castro em 2017 foi multado por este tribunal em 3.570 reais em razão do atraso no envio das informações contábeis financeiras orçamentárias operacionais e patrimoniais da prefeitura de Plasticar atinente ao primeiro bimestre 2017 conformado com a decisão protocolou o presente pedido de revisão alegando que os atrasos ocorridos vem desde a gestão anterior que teve problemas com o sistema de contabilidade folha de pagamento tributação e patrimônio teve que mudar os sistemas em razão disso teve problema com a migração dos dados sofreu um ataque de vírus ao banco de dados do município registrou até um boletim de ocorrência número 906 barra 2017 a análise técnica procedida por este tribunal observa que os exercícios de 2017 e 2018 foram caracterizados pelo descumprimento dos prazos da resolução TSEAC número 87 barra 2013 que trata do assunto que acabamos de mencionar e que a remessa relativa ao primeiro bimétrio 2017 só ocorreu em 18 de junho de 2018 mais um ano depois do prazo final que era 30 de março de 2017 e esse atraso tão longo supera a tolerância deste tribunal que é de apenas cinco dias conforme está pontuado na ata da unificação da jurisprudência das câmaras da corte publicada no diário eletrônico de conta número 794 de 2018 com essas considerações o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo conhecimento do pedido mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro Valmir Valmir Ribeiro muito obrigado senhor presidente passamos ao voto o presidente recursos atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele reconheço quanto ao mérito entendo que as razões recorridas ou perdão recursais não trouxeram fatos ou documentos que possam modificar a decisão guerreada assim visto e analisado o presente processo e ainda substanciado o relatório técnico de folhas 64 barra 69 no parecer do ministério público de contas de folha 77 barra 79 concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para no mérito dar-lhe provimento mantendo-se o teor perdão para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se o teor do acordo número 140 perdão 1470 1457 de 2017 da primeira câmara deste tribunal de contas após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto silêncio acompanha o relator presidente conselheira Dulce conselheira Nalu Gouveia relatou seu presidente conselheiro relator que permanece com a palavra do processo 138.104 ok senhor presidente passamos ao relatório que trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac de Souza Lima prefeito do município de Manso Lima em face do acordo número 2599 de 2020 da segunda câmara deste tribunal de contas que o condenou ao pagamento de multa por ausência de cadastro de contratos de 2019 no licon nas razões recursais o recorrente expõe as justificativas que entende pertinente a segunda inspetoria geral de controle externo evidencia em seu relatório o descumprimento da norma da resolução 97 de 2015 pelo recorrente emitidos autos ao ministério por contas este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira a escolha 32 este é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro Valmir Ribeiro com a palavra o nosso procurador João Exílio obrigado senhor presidente o senhor Isaac de Souza Lima prefeito de Mancio Lima inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 3.570 reais em razão do não cadastro no sistema de licitações e contratos deste tribunal dos contratos de 2019 protocolou o presente recurso de reconsideração as alegações do gestor foram rejeitadas pela área técnica deste tribunal considerando que os contratos referente aos empenhos número 1.675 e 2.354 foram cadastrados intempestivamente no sistema e o contrato referente ao empenho número 2.250 ainda não foi cadastrado com essas considerações o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros devolvemos a palavra ao nosso relator conselheiro Valdeiro obrigado senhor presidente passamos ao voto eu acompanho o pensamento do ministério público de contas e a minha conclusão é pelo conhecimento do presente recurso para no mérito negar de provimento mantendo-se o peor do acordo 2599 de 2020 da segunda câmara deste tribunal de contas após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Antônio Cristóvão seu voto não Antônio Malheiro desculpe Malheiro acompanho o voto silêncio Antônio Cristóvão acompanho o relator presidente conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu Gouveia com relator senhor presidente conselheiro Ribamar com relator senhor presidente então a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra conselheiro com o processo 138.548 muito obrigado senhor presidente senhor presidente uma questão de ordem foi não desculpe conselheiro Valmi este processo vossa excelência ia relatar agora ele foi julgado na sessão número 1436 de 11 de março de 2021 eu dei uma olhada no no conteúdo do processo não consta a inclusão em pauta certidão de julgamento nem o acordo mas esse processo foi julgado e a decisão foi unânime de acordo com o voto do conselheiro Valmir Ribeiro está inclusive disponível o julgamento no youtube já eu assisti a sessão a partir do minuto 1704 até o minuto 24 e 20 justamente senhor presidente por isso que eu ia retirar de pauta justamente este processo dado a este fato que está trazendo o ministério público de contas retirado de pauta passamos para o processo 137 mil 704 com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Correio Demetrias eu continuo eu continuo neste processo senhor presidente por favor o conselheiro Valmir Ribeiro ok muito obrigado relatório senhor presidente o responsável aqui desse processo sou eu Antônio Cristóvão do tribunal de contas e eu acho que o vice era o conselheiro Valmir Ribeiro meu vice sim sim senhor e sim senhor é só a proposta de resolução pois não continuo na sessão é a proposta de resolução eu pensei que era processo pois não desculpa então eu continuo com o processo não é isso para relatar desculpa muito obrigado muito obrigado então passamos ao relatório tratam os presentes autos de proposta de instrução normativa com o objetivo de instruir o procedimento de investigação preliminar e alterar o artigo primeiro da instrução normativa número 20 de 30 de janeiro 2020 instada a se manifestar a DAFO propôs o arquivamento dos feitos em razão da perda de objetivo encaminhada seja recaminhado dos autos ao ministério de contas este se manifestou por intermédio do seu iluso procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira folha cento perdão a folha dezessete este é o relatório senhor presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro obrigado senhor presidente senhor presidente considerando que este processo teve origem por proposta da área técnica deste tribunal e considerando que a própria área técnica deste tribunal não tendo chegado a um consenso sobre o assunto pediu o arquivamento da matéria o parecer ministerial da labra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pelo arquivamento do processo em razão da perda de objeto este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sucedidos conselheiro antônio conselheiro relator Valmir Ribeiro senhor presidente eu adoto incorporo na íntegra o parecer do ministério público ao meu voto também pela perda de objetivo perda do objetivo conselheiro em votação conselheiro antônio Malheiro acompanhe o voto silêncio conselheiro antônio Cristóvão conselheiro antônio Cristóvão eu voto delegado acompanho também senhor presidente conselheira Dulce pelo arquivamento em parte da perda de objeto acompanho o relator senhor conselheira Lalu Gouveia o relator senhor presidente conselheiro José Ibamá acompanho nobre relator senhor presidente ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o 139 190 com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado excelência excelência eu tive um probleminha aqui no gabinete com relação a esses cinco votos então eu retirarei eles de pauta e voltarei com eles na próxima sessão excelência com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão com o processo 138 mil 888 senhor presidente também vou retirar de pauta este primeiro processo de minha relatoria para averiguar um item continua com a palavra conselheiro com o processo 138 mil ou 131 mil e 61 obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras digníssimo procurador chefe doutor João Isidro trata os autos de apuração de responsabilidade do senhor Mamete Dancar Neto secretária do estado de agropecuária a época em razão de cancelamento de empenho liquidados no ano 2012 e novamente empeado no exercício 2013 como despesa de exercício anterior sem qualquer justificativa que demonstrasse a extinção do direito do credor conforme o item 3 do acordo 10.833 de 2018 planário a DAF primeiro GCE mediu relatório preliminar de análise técnica folha 94 98 dos autos devidamente citado o responsável apresentou defesa com documentos as folhas 707 e 123 de forma tempestiva conforme certidão de folha 126 da secretaria das sessões de estado a se manifestar a DAF emitiu um relatório conclusivo de folhas 130 e 133 dos autos o ministério público junto a este tribunal se manifestou as folhas 138 e 139 por meio do parecer de seletivo do seu procurador João de Belo Neto é o relatório senhor presidente pode ligar o microfone presidente desculpe obrigado nobre conselheiro Antônio Cristóvão passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro para o pronunciamento do seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de processo instaurado em cumprimento a determinação contida no item 3 do acordo número 10.883 de 2018 proferido nos autos do processo número 24 491 2018 01 para apurar a responsabilidade pelo cancelamento desmotivado de despesa realizada e liquidada no ano de 2012 pela Secretaria de Estado de Agropecuária no valor de 8.331 reais e 7 centavos referente a compra de combustíveis e novamente empenhada em 2013 como despesas de exercícios anteriores e cujo pagamento ocorreu em março de 2013 no relatório preliminar de análise técnica colacionada as folhas 94 barra 98 a diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal manifestou-se pelo descumprimento da norma incerta nos artigos 62 e 63 da lei 4.320 barra 64 em face do cancelamento sem justificativa da despesa acima mencionada que teve seus empenhos liquidados no ano de 2012 e novamente empenhada no ano seguinte como despesas de exercícios anteriores razão porque sugeriu a citação do agente público responsável para exercer o contraditório e a ampla defesa regularmente citado as folhas 107 barra 123 o senhor o senhor Mameli Dancar Neto secretário adjunto da CEAP à época informou que o cancelamento dos empenhos ocorreu em razão da ausência de toda documentação necessária para justificar legalmente a despesa efetuada uma vez que a liquidação ocorreu com base em notas fiscais enviadas a CEAP por meio de mídia digital já que a compra dos combustíveis foi feita nos postos de combustíveis autoposto fronteira limitada e aerobã distribuidor importação e exportação limitada localizados no interior do estado o que dificultou que os documentos originais chegassem à sede da CEAP até a data prevista para o encerramento do exercício a análise técnica conclusiva procedida as folhas 130 barra 131 concluiu pela responsabilização do gestor em face da ausência de provas que justificasse o cancelamento dos empenhos já liquidados no ano de 2012 conforme demonstra notas fiscais coligidas às folhas 112 e 115 sugerindo por conseguinte a aplicação de multa ao senhor Mamé e Dancar Neto pela realização de despesa pública sem aliás com inobservância as disposições da lei federal número 4320 barra 64 a folha 136 em 12 de setembro de 2020 o feito foi encaminhado a este ministério público de contas que emitiu pronunciamento de folha 138 barra 139 opinando pela condenação do senhor Mamé Dancar Neto secretário adjunto à época na CEAP ao pagamento da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em face de grave infringência às normas legais de regência da matéria e pela comunicação do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender adotar em razão do que dispõem os artigos 58 a 65 da lei 4.320 barra 64 artigo 5º capte e parágrafo terceiro da lei 8.666 barra 93 que é a lei das licitações e os artigos 11 inciso 2 e 12 inciso 3 da lei 8.429 barra 92 que é a lei de improbidade administrativa as folhas 141 barra 146 o gestor apresentou novos documentos de defesa dentre eles um ato de declaração do chefe da divisão de finanças da SEAP corroborando suas justificativas anteriores ou seja de que o cancelamento dos empenhos liquidados ocorreu em razão dos documentos não terem sido enviados à sede da AGEAP em tempo hábil ou seja antes do encerramento do exercício que foi o dia 28 de novembro de 2012 conforme estabeleceu o decreto estadual número 4940 de 2012 que foi acostada aos autos das folhas 16 barra 17 as folhas 150 barra 153 consta o relatório complementar de análise técnica em que a diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal ratifica suas manifestações anteriores sugerindo a aplicação de multa ao gestor pelo irregular processamento da despesa na sequência vieram novamente os autos a este ministério público de contas para novo pronunciamento assim relatado passamos a questão de mérito concursando os autos e com base nas normas legais pertinentes à matéria percebe-se que não merecem guarida os argumentos sustentados pelo gestor o efeito como é ser disso o artigo 62 da lei 4.320 barra 64 estabelece que o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação esta por sua vez a liquidação conforme estabelece o artigo 63 do mesmo diploma legal consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e tem por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito no caso as notas fiscais e sendo assim diante da ausência de documentos que comprovasse a indubitável entrega do produto contratado conforme sustenta a defesa a despesa não deveria ter sido liquidada como efetivamente o foi todavia compulsão dos autos verifica-se mormente na defesa de flores 141 a 146 que realmente houve a liquidação da despesa ainda no exercício de 2012 por quanto tanto a nota fiscal número 1.125 no valor de 5.592 reais e 50 centavos emitida em 30 de novembro de 2012 pelo alto posto fronteira limitada foi atestada inclusive no mesmo dia de sua emissão registre-se também que a nota fiscal número 976 no valor de 2.738 reais e 57 centavos emitida em 26 de dezembro de 2012 pelo posto aeroban distribuidora importadora e exportadora limitada também foi atestada igualmente na mesma data de sua emissão desse modo tendo a despesa sido empenhada e liquidada ainda em 2012 o seu cancelamento contraria não apenas a legislação de regência como demonstrado mas também o próprio decreto estadual 4.940 de 2012 publicado no diário oficial do estado 10.945 de 2012 que é aquele que limitou o empenho das despesas até dezembro final de dezembro foi juntado as folhas 17 16 mais 17 precisados e que a defesa usou como justificativa para cancelar ora esse decreto ele prevê no artigo 4 que os valores empenhados e não liquidados no caso foram liquidados então só pode ser cancelado não liquidado pelo próprio decreto desde que não tenha ocorrido a entrega dos produtos ou serviços não tenham sido realizados serão anulados até 28 de 12 no caso ele foi liquidado o produto foi integra a nota fiscal foi atestada então contraria o próprio decreto que o gestor acostou em sua defesa portanto não nos resta outra alternativa se não sugerir a condenação do gestor responsável pelo irregular processamento da despesa conforme acabamos de demonstrar antes posto considerando a confirmação do cancelamento de empenhos efetivamente liquidados em 2012 no valor total de 8.331 reais e 7 centavos sendo novamente empenhados no exercício de 2013 como despesas de exercício anteriores em afronta imotivada ao direito líquido e certo dos credores aos pagamentos dos respectivos créditos de acordo com a ordem cronológica de suas exigibilidades o que efetivamente restou descumprido este ministério público de contas ratifica seu pronunciamento emitido as folhas 138 barra 139 e opina 1 pela condenação do senhor Mamede Dancar Neto secretário adjunto à época da CEAP ao pagamento da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 dosada a critério deste plenário em face da conduta noticiada neste padecer configurar grave infringência às normas legais de registro da matéria e 2 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão da conduta noticiada nestes autos configurar em tese as condutas descritas no parágrafo terceiro e capto do artigo quinto da lei das licitações e nos artigos 11 inciso 2 e 11 inciso 3 da lei 8.429 de 92 que se referem à improbidade administrativa cuja competência para apuração e processamento é do Ministério Público Estadual deixe aparecer senhor presidente senhoras e senhores sossegados está desligado o microfone presidente obrigado procurador com a palavra o nosso conselheiro relator Antônio Cristóvão senhor presidente adoto incorporo ao meu voto para ser ministerial e imputo a multa em 3.570 reais a ser recolhida a ser recolhida em favor do tesouro do estado do arco no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse tribunal de contas em razão da irregularidade apurada nos autos constituir grave infringência das normas legais e regências da matéria o demais adoto e incorporo o parecer ministerial é o meu voto senhor presidente obrigado o conselheiro relator em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator seu presidente o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora o conselheiro Adúcio presidente senhor presidente eu estou com a dúvida a multa que o relator está publicando ela não está prescrita porque o ato foi em 2012 aí nós estamos já até esse ano aí de 2021 eu estou passando os dois colírios Eduardo nos dois olhos um é três vezes ao dia e o outro duas vezes o seu microfone está ligado o conselheiro relator quanto ao prazo porque o ato foi de 2012 não está prescrita a multa ele pode recorrer né não mas a pergunta que eu estou fazendo não é essa eu estou perguntando se o prazo porque nós estamos no ano de 2021 ele não está prescrita a multa nesse caso senhor presidente como eu estou com essa dúvida eu vou pedir vista do processo melhor eu peço vista senhor presidente do processo pois não ok liga o microfone presidente pois não é pedir de vista da conselheira Dulce no presente processo continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão com o processo 138.978 senhor presidente uma questão de ordem pois não pois não procurador é não sei se foi consultado os demais conselheiros com relação aos seus votos nesse processo se se reservam ou se acham que tem que votar é porque eu acho que foi votou o conselheiro Cristóvão e o conselheiro Antônio Malheiro né e eu ah e o conselheiro Valmir podemos desculpe aí consultamos a conselheira Analu eu eu espero o voto revisou senhor presidente conselheiro Ribamar também vai aguardar o voto revisou senhor presidente então continua com a palavra obrigado pela alerta procurador continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão obrigado presidente tratos altos de apuração de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves filho prefeito à época em razão do não recolhimento do INSS e FGTS dos servidores municipais da educação conforme o item 3C do acordo 10.276 plenário a DAF emitiu relatório preliminar de análise tecla folha 26 a 33 dos autos devidamente citado o responsável não apresentou resposta conforme certidão de folha 38 da Secretaria das Seções remetidos dos autos a DAF emitiu relatório conclusivo de análise tecla as folhas 45 a 47 isso é junto a este tribunal se manifestou as folhas 55 a 56 por meio do parecer do excelentito senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra ao nosso procurador João Enzido para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente senhor presidente esse processo ele acabou não sendo destruído porque o prefeito à época senhor Humberto Gonçalves filho não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada não colacionou nada aos autos e o seu sucessor Antônio Barbosa de Souza não atendeu a diligência desse tribunal então nada foi apostado aos autos para a instrução com essas considerações o parecer ministerial da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa sanção ao senhor Antônio Barbosa de Souza pelo não atendimento à diligência desse tribunal conforme prevê o artigo 89 inciso 4 da nossa lei orgânica e com relação ao senhor Humberto Gonçalves filho que foi o gestor apesar da área técnica também ter proposto a ele aplicação de multa por não atendimento a citação que foi feita o Ministério Público entende que não cabe a aplicação de multa porque a defesa é uma faculdade não uma obrigação do gestor e ele arca o ônus do julgamento da prestação de conta e razão de não ter se defendido com essas considerações acrescenta também a necessidade da realização de uma tomada de contas especial pela origem para apurar os encargos sociais da educação no exercício de 2016 consoante previsão do artigo 84 da lei orgânica deste tribunal este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima passamos a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente ao mesmo entendimento do doutor Parque imputando-lhe a multa de 3.570 de tudo a ser recolhido a favor do tesouro do estado no prazo de 30 dias de tudo da violência a este tribunal de contas dois pela notificação também do atual prefeito esses princípios para que no prazo de 90 dias promova a tomada de conta dos encargos sociais dos servidores da educação do exercício de 2016 encargo e encaminhe a este tribunal nos termos do artigo 1 do artigo 44 da lei complementar estadual 38 sob pena de responsabilidade as pós as formalidades pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhoras senhoras conselheiros e conselheiras em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro com o voto do nome do conselheiro relator conselheiro Antônio Malheiro excelência só o finalzinho do voto do nome relator excelência era pela aplicação de multa sim aplicação de multa de 3.570 pelo não recolhimento do INSS e do FGTS isso ao senhor Antônio Barbosa de Souza nos mesmos moldes do parecer ministerial eu falei a multa a multa foi pelo não atendimento a diligência do tribunal 89.4 o processo não foi instruído para ser instruído vai ser feita uma tomada de contas especial pela origem para apurar o pagamento ou não pagamento desses encargos sociais é o item 2 do meu voto isso então eu voto pela não aplicação de multa e nem abertura não aplicação de multa porque entendo que cabe a defesa se calar é um direito de não responder e nós investigação e também não acho que se deva apurar tendo em vista que não recolhimento de encargos em repetidos processos inclusive naquele do ProSaúde na faixa de 2 milhões de reais não houve condenação então pelo novo entendimento do tribunal não então eu voto apenas pelo arquivamento dos autos é como voto excelência conselheira Dulce com relator excelência acompanho o voto do conselheiro relator conselheira na Lugoveia acompanho o voto do conselheiro Malheiro conselheiro Ribamar eu também acompanho o voto do conselheiro do nobre conselheiro Malheiro bom o empate senhor presidente sim eu gostaria de também modificar o meu voto ainda está em tempo dessa modificação acompanhar o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro bom então agora o não existe mais pagamento de INSS pode ficar sem pagar e adeus emendas não presidente mas a multa não é pelo não recolhimento não não foi é pelo não não vai ter acompanhamento não vai ter mais a abertura de tomada de conta especial ou seja é isso mesmo é isso mesmo é porque o item o item 2 do processo falava exatamente da abertura para apuração entendi a sua fala está correta senhor presidente está correta a sua fala é o mundo está indo para um lado nós estamos indo para o outro é tá bom continuamos é com o processo 137.666 com a palavra a conselheira do Siné Benítez de Araújo obrigada senhor presidente senhor procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se os autos de inspeção solicitada pela diretoria de auditoria financeira orçamentária pela comunicação interna 315 de 25 de junho de 2020 para verificação do cumprimento da lei 13.979 de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 fecha aspas pela prefeitura municipal de Sena Madureira também foram autuadas inspeções de idêntico objeto para todos os municípios do estado do Acre em relatório de procedimento de investigação preliminar a diretoria de auditoria financeira orçamentária pela segunda inspeitoria geral de controle externo se manifestou pela citação do gestor em razão de não ter sido verificado em consulta ao portal da transparência da unidade que abre aspas a atualização não é imediata em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 23 de julho de 2020 por meio do diário eletrônico de contas 1384 o responsável foi citado para oferecer defesa ou documentos hábeis ao esclarecimento da falha apontada mas ele não apresentou defesa em relatório conclusivo a DAFO pela sua segunda inspetoria ratificou a informação apresentada anteriormente ou seja a unidade atingiu o percentual de 90% na divulgação das informações necessárias conforme os quesitos aplicados Ministério Público de Contas e manifestação subscrita por serviço procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou pela notificação da Prefeitura Municipal de Sena Madureira para manter atualizadas as informações sobre os gastos da unidade sob pena de responsabilização é o previsto no relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao nosso procurador João Exito obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da verificação da transparência das despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia covid-19 pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira a análise técnica observou que a Prefeitura de Sena Madureira cumpriu 90% dos requisitos legais atinentes à matéria faltando somente a atualização imediata do site do sítio da Prefeitura com essas considerações levando em consideração a jurisprudência da corte que admite percentuais acima de 80% para ser ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pela recomendação à origem para que mantenha atualizado o seu portal sob pena de responsabilidade deixe aparecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra a conselheira Dulce obrigado senhor presidente o meu voto nesse processo principalmente em razão de ter sido verificado o cumprimento em parte da lei complementar 101 barra 2000 e da lei 13.979 2020 é pela determinação a Prefeitura Municipal de Sena Madureira por ser o prefeito municipal que proceda a atualização do seu portal da transparência incluindo condições previstas né nos termos da lei 13.979 2020 no prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade devendo comunicar a esta corte acerca das providências adotadas comunicação do apurado nesta inspeção a Câmara Municipal de Sena Madureira considerando previsto os artigos 23 parágrafos 1º e 61 da Constituição do Estadual envio do acordo a diretoria técnica para acompanhamento e após as formalidades de estudo remessa dos autos ao arquivo é como voto os senhores estudantes senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiros conselheiro Antônio Malheiros chegando chegando excelência naquele processo da concilia Dulce eu volto com a concilia Dulce então é isso é isso conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe a relatora senhor presidente conselheira Analu Gouveia com a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar com a relatora senhor presidente então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos agora para o processo 124.293 com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira senhor presidente tem um ainda tem um processo ainda conselheira Dulce 137.112 senhor presidente exatamente 137.112 conselheira Dulce com a palavra obrigada senhor presidente trata-se os autos de processo autônomo instaurado após solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária pela comunicação interna de número 110 de 28 de fevereiro de 2020 na qual informou que até o terceiro quadrimestre de 2019 não houve pela prefeitura de Santa Rosa do PURUIS a recondução da despesa com o pessoal ao limite legal contrariando o estabelecido no artigo 23 da lei complementar 101 barra 2000 após a distribuição dos autos que se deu em 4 de março de 2020 envio à diretoria de auditoria financeira orçamentária a segunda inspetoria se manifestou as folhas 10 a 13 pela aplicação de multa ou então gestou com fundamento no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei 10.028 2000 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 20 de maio de 2020 o responsável senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa foi citado pelo diário eletrônico de contas 1342 para oferecer defesa ou documentos que fossem capazes de afastar sua responsabilidade contudo não o fez após a remessa do feito por equívoco ao gabinete do ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro foram encaminhados ao ministério de contas que em manifestação subscrita por seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira se pronunciou pela aplicação de multa por regida a movimentação os autos foram devolvidos a este gabinete em 9 de abril do ano em curso é o relatório do senhor presidente senhor presidente com a palavra o nobre procurador João Exílio obrigado senhor presidente a instrução apurou neste processo que durante todo o ano de 2018 até o terceiro quadrimestre de 2019 o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito de Santa Rosa do Porus estava com as despesas totais com pessoal extrapoladas ou seja acima do MIT legal que é no máximo 54% da receita corrente líquida e nesse bimestre nesse quadrimestre está sendo julgado agora o terceiro de 2019 as despesas registraram o equivalente a 66,78% da receita corrente líquida com essas considerações o gestor não cumpriu o que disciplina o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal que estabelece assim toda vez que for verificado o excesso o gestor tem a obrigação de reduzir a despesa total com pessoal nos dois quadrimestres subsequentes sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre isso não foi feito regularmente citado o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa que é doce inerte portanto é revel nesse processo assim apurado o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa sanção ao gestor com fundamento na disposição constante no artigo 89 inciso 2 combinado com o artigo quinto parágrafo primeiro da lei 10.028 barra 2000 o 89 2 é da nossa lei orgânica e o quinto parágrafo primeiro é da lei 10.028 de 2000 que trata dos crimes fiscais sem prejuízo da notificação da origem para que em prazo a ser fixado por este tribunal faça a imediata redução das despesas totais com o pessoal da origem de acordo com as determinações constantes do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com o artigo 169 parágrafo primeiro inciso 2 da constituição federal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhores a palavra nobre relatora obrigado senhor presidente conforme bem relatado pelo nosso ilustre procurador chefe pelo gestor não cumpriu posto isso o voto pela aplicação de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa com fundamento no artigo quinto inciso quarto da lei 10.028 2000 inciso segundo do artigo 89 da lei complementar 38 barra 93 no valor de 14.280 reais em virtude da não repondução do percentual da despesa com pessoal ao previsto no artigo 20 inciso terceiro a linha B da lei complementar número 101 barra 2000 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos estabelecidos nos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 notificação do atual gestor para que observe o limite da despesa com pessoal previsto na lei complementar número 101 barra 2000 envio de cópia do acordo do que vier a ser proferido à diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento à câmara municipal de santa rosa do puru ao ministério público estadual e ao tribunal de justiça do estado do acro para conhecimento e providências que entenderem cabíveis após a formalidade de estilos pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conseguidos passamos a palavra ao nobre procurador não já foi julgamento agora votação votação em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto da dobra conselheira relatora conselheiro Antônio Cristóvão Antônio Maleiro acompanha o voto de excelência conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora conselheira Nalu Gouveia senhor presidente eu só voto pela notificação acompanha o voto só que não com a multa é só a B notificação do atual gestor para o certo limite da distância isso isso tem que anotar conselheiro José Imamar acompanha o voto da nova relatora senhor presidente então fica por maioria nos termos do voto da conselheira relatora divergindo aí a conselheira Nalu Gouveia somente na parte da multa retira a multa bom agora a palavra com o conselheiro José Imamar Trindade Oliveira com o processo 124.293 obrigado senhor presidente senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo 124.293 com a palavra conselheiro com o processo 128.573 obrigado senhor presidente senhor procurador doutor João Zito senhoras e senhores conselheiros tratam presentes altos da prestação de contas da prefeitura municipal de Rio Branco exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva encaminhada tempestivamente a esta costa de contas a arrecadação do município foi de 804 milhões 904 mil 204 reais e 59 centavos e a receita corrente líquida foi de 709 milhões 264 mil 779 reais e 41 centavos despesa realizada no exercício foi de 723 milhões 607 reais 607 mil 215 reais e 73 centavos resultando em um superávit de 81 milhões 296 mil 988 reais e 86 centavos foram gastos 25 pontos percentuais e um centésimo da receita de impostos compreendidas transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo o disposto no artigo 212 da constituição federal no montante destinado ao desenvolvimento do ensino os recursos foram aplicados no ensino infantil e fundamental sendo que os valores do Fundeb atingiram 83 milhões 73 mil 361 reais e 20 centavos valores estes aplicados na forma estabelecida no artigo 7º da lei federal número 9.424 96 dos quais 62 pontos percentuais e 62 centésimos se destinar ao magistério atendendo assim o disposto no artigo 60 inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias a aplicação nas ações e serviços de saúde foram de 15 pontos percentuais e 67 centésimos da receita de impostos e transferências no valor de 82 milhões 29 mil 835 reais e 61 centavos atendendo também o exigido no artigo 77 inciso 3 e parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias o repasse ao poder legislativo foi no valor de 26 milhões 454 mil e 754 reais e 71 centavos o qual foi realizado dentro das limitações contidas no artigo 29 a inciso 1 da constituição federal de acordo com o montante fixado na lei orçamentária conforme dispõe o inciso 2 parágrafo 2 do mesmo artigo a despesa de pessoal do poder executivo municipal foi de 330 milhões 572 mil 197 reais representando 46 pontos percentuais e 61 centésimos da receita corrente líquida cumprindo também o artigo disposto no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 de 2000 a inspetoria analisou os documentos apresentados na presente prestação de contas apontando falhas e algumas falhas nas contas de governo e de gestão restando após o contraditório a falha relativa a ausência de registro das despesas com verbas dos servidores efetivos média de diferença de cargo horário licença prêmio em pecúnia férias proporcionais entre outras nos exercícios de 2015 e 2016 o ministério público por meio da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 7024 a 7026 o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso procurador obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da prefeitura municipal de Rio Branco exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva prefeito do senhor Tonismar José de Oliveira contador após a fase do contraditório restou apenas o pagamento em 2017 de despesas de exercícios anteriores no valor de R$ 298.132,83 atinentes a rescisões de contratos temporários de professores ocorridas em 2015 e 2016 e pagamento de verbas de servidores efetivos tais como diferença de cargo horário licença-prêmio em pecúnia férias proporcionais entre outros com essas considerações o parecer ministerial da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerado regular com ressalvas a prestação de contas hora analisada valendo como ressalva a determinação para correção nas próximas edições da matéria este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso conselheiro José Ribamar eu volto no mesmo sentido senhor presidente pela emissão de parecer prévio considerando regular com ressalvas contas da prefeitura municipal de Rio Branco relativa ao exercício de 2017 e responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva perfeito a época valendo como ressalva a não contabilização das despesas com outras verbas de servidores efetivos que ocorreram nos exercícios 2015 e 2016 após as formalidades de estilo pelo encaminhamento de cópia da presente prestação de contas à Câmara Municipal de Rio Branco para julgamento nos termos do artigo do artigo 23 parágrafos primeiro e segundo da Constituição Estadual é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro perdão acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Maleiro excelência nessa mesma linha até porque o que ficou são essas férias de exercícios anteriores que mesmo que fossem restos a pagar no novo entendimento não seria problema então acompanhe na íntegra o voto do novo relator excelência conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator seu presidente então a unanimidade fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator não tem divergência continuamos com a palavra o conselheiro José Iba Mar com o processo 128.580 Obrigado senhor presidente trato presentes altos da prestação de contas da prefeitura municipal de Acrelândia exercício 2017 e responsabilidade do senhor Ederaldo Caetano de Souza ex-prefeito encaminhado atempestivamente a esta corte de contas a arrecadação total do município foi de 26 milhões 895 mil 222 reais e 62 centavos e a receita corrente líquida foi de 24 milhões 492 mil 551 reais e 93 centavos a despesa empenhada no exercício foi de 27 milhões 229 mil 758 reais e 64 centavos resultando num déficit de execução orçamentária de 334 mil 536 reais e 2 centavos no exercício 2017 foram gastos 6 milhões 6 milhões 613 mil antigo e fundamental sendo que os valores do Fundeb atingiram 8 milhões 790 mil 790 mil 8 reais e 88 centavos valorizei-se aplicado na forma estabelecida no artigo 7º da lei federal 9 mil 424 96 dos quais 73 pontos percentuais e 8 centavos se destinaram ao magistério atendendo também o disposto no artigo 60 inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias a aplicação nas ações e serviços de saúde foi de 16 pontos percentuais e 56 centésimos da receita e da receita de impostos e transferências no valor de 2 milhões 356 mil 13 reais e 73 centavos atendendo também a exigência prevista no artigo 77 inciso 3 e parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias o repasso ao poder legislativo foi no valor de 919 mil 317 reais e 98 centavos a qual foi realizada dentro das limitações contidas no artigo 29 a inciso 1 da constituição federal e de acordo com o montante fixado na lei orçamentária conforme dispõe o inciso 3 parágrafo 2 do mesmo artigo a despesa com o pessoal do poder executivo foi de 16 milhões 103 mil 1 real e 63 centavos o que representa 65 pontos percentuais e 75 centésimos da receita corrente líquida não cumprindo assim o disposto no artigo 20 inciso 3 a linha linha B da lei complementar número 101 de 2000 a inspetoria analisou a documentação apresentada na prestação de contas apontando várias falhas irregularidades as quais permaneceram após a emissão após a emissão do contraditório o ministério público por meio no seu ilustre procurador doutor sérgio cunha mendonça manifestou-se as folhas 872 a 879 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso procurador joão exílio obrigado senhor presidente em julgamento a prestação de contas da prefeitura de acrelândia exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Ederaldo Caetano de Souza prefeito neste processo a instrução catalogou as seguintes irregularidades um não encaminhamento do plano de ação municipal de gestão integrada de resíduos sólidos nem a comprovação da reserva de recursos orçamentários e financeiros para a sua implantação dois não envio da lei orçamentária anual de 2017 na verdade o que houve foi o não cadastro no sistema elege da lei orçamentária anual de 2017 mas o gestor encaminhou a lei e ela encontra-se acostada as folhas 650 barra 719 dos autos três abertura dos créditos adicionais suplementares sem existência de recursos disponíveis para ocorrer despesas isso em duas fontes a primeira foi o excesso de arrecadação foi suplementada a quantia de 643.591 reais e 57 centavos acima do excesso de arrecadação efetivamente ocorrido então essa quantia suplementada não tinha recursos de excesso de arrecadação e foi suplementado com base em superávit do exercício anterior a quantia de 1 milhão 385 mil 116 reais e 35 centavos e o ano anterior não registrou excesso de superávit né então também sem fundamento essa suplementação 4 existência de déficit orçamentário no exercício e análise sem superávit financeiro vindo do recurso anterior para a cobertura desse déficit 5 a ausência de escrituração das receitas do IPTU o balanço financeiro está zerado com relação a receita de IPTU com relação a essa irregularidade o gestor alegou que houve um erro de escrituração e que as receitas de IPTU foram registradas em contas diversas mas não disse que contas foram essas então não comprovou o alegado 6 desequilíbrio entre as transferências financeiras recebidas e concedidas conforme registradas no balanço financeiro 7 inconsistências no balanço patrimonial ante a não confirmação dos bens móveis e imóveis a existência de conta com saldo invertido no passivo e a composição indevida do patrimônio líquido 8 excesso de despesas totais com o pessoal do poder executivo que registraram dispêndios no valor equivalente a 65,75% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é de 54% dessa base de cálculo e também excesso de despesas totais com o pessoal do município cujas despesas representaram percentual de 68,37% da receita corrente líquida quando o máximo permitido permitido é 60% dessa base de cálculo 10 não contabilização do valor integral das obrigações patronais com referência a este item o ministério público de contos doutor Sérgio Cunha Mendonça tem alertado que a área técnica considera para fazer essa avaliação a totalidade dos vencimentos e vantagens fixas pessoal civil apurados e esse entendimento não pode prevalecer pois nesta totalidade estão rubricas que não são objeto de tributação como licença prêmio terço de férias salário família dentre outros então é necessário que a área técnica individualize essa conta para poder informar qual foi o valor não contabilizado das obrigações patronais ainda com relação a obrigações patronais a área técnica informa que não houve despesas com FGTS e nem foi pago o INSS das despesas reclassificadas como despesas de pessoal 11 realização de despesas sem licitação com aquisição de material de consumo serviço de terceiros equipamento e material permanente e passagem de despesas com locomoção 12 contratação direta de 41 servidores temporários sem sequer a existência de processo seletivo simplificado quanto a essa irregularidade o gestor alega que não existiam servidores no município e teve que contratar em caráter de urgência no regime da CLT para atender áreas de saúde combater surto de dengue e cavir e malária educação para suprir o pouco pessoal existente agricultura assistência social obras e para atender aos serviços diários de atendimento ao cidadão a análise técnica desse tribunal considerando o rol extenso de pessoas contratadas e de atividades destinadas a esses contratos reconhece que houve burla ao princípio da impessoalidade com essas considerações o parecer ministerial da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela emissão de padecer prévio considerando irregular a prestação de contas hora analisada e pela abertura de tomada de contas especial para apurar a receita do IPTU e o valor exato dos bens móveis e imóveis este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao nosso conselheiro José Ibavá obrigado senhor presidente meu voto é na mesma linha pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas da prefeitura municipal de Rodrigues Alves relativo ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Francisco Nilson de Freitas prefeito a época em face das irregularidades já mencionada pelo nobre procurador doutor João Isidro dois pela abertura foi tomada de conta especial para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devido no exercício e da realização de despesas sem pré-velicitação pelo encaminhamento de cópia do processo à Receita Federal do Brasil bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entender pertinentes em face da não contabilização da totalidade das obrigações patronais devidas no exercício pelo encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual para apuração das condutas tipificadas no artigo 89 e 100 da Lei Federal 8.666 de 93 pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar quanto a conduta do contabilista pela notificação do atual gestor para promover a imediata redução das despesas com o pessoal caso ainda persista o excesso noticiado nos autos nos termos do artigo 23 da Lei Complementar nº 101 de 2000 após as formalidades de estilo pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Acrelândia para julgamento nos termos do artigo 23 parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Excelência uma questão melhor eu gostaria de consultar com o conselheiro Ribamar o nome do gestor que consta do voto porque na pauta o responsável é o senhor Deraldo Caetano de Souza prefeito de Acrelândia e me parece que no voto consta outra pessoa é verdade é verdade senhor novo procurador está feita a correção o responsável Deraldo Caetano de Souza desculpa eu reiom obrigado em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Valeiro silêncio acompanho o voto com relação ao pessoal licitação apenas de virgem parte do nobre relator com relação a essas apurações e eventuais punições com relação aos encargos no novo entendimento deste tribunal alinhado nos processos grandes então com essa ressalva no resto como relator como voto conselheiro Antônio Malheiro ou Antônio Cristóvão ou relator conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu Gouveia o relator seu presidente então tem a unanimidade no voto do conselheiro relator divergindo na parte das tomadas de contas especiais do tocante aos encargos sociais é isso conselheiro Malheiro conselheiro Malheiro o ele ele desligou o som e a imagem conselheiro Malheiro é a imagem então o que eu entendi do voto dele é que na parte da tomada de contas que o conselheiro relator solicita sobre encargos sociais está não 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 são necessários é o que eu entendi conselheiro Rivamar excelência além disso é os encaminhamentos a Receita Federal do Brasil Ministério Público Federal Ministério Público do Trabalho que também tratam do não recolhimento dos encargos sociais conselheiro Malheiro tudo que é relacionado a encargo toda providência relacionada a encargo ele ele excluiu do voto dele então pronto é nesse sentido é a unanimidade e o conselheiro Malheiro divergindo no tocante a esse ponto continuamos com o processo 128.676 com a palavra o conselheiro José Rivamar obrigado senhor presidente trato presente processo da prestação de contas do serviço de água e esgoto de Rio Branco Saerbe exercício 2017 apresentado tempestivamente que teve como gestor o senhor José Carboso Ferreira o orçamento inicial do Saerbe foi de 3.935.000 1882 reais sendo alterado no decorrer do exercício para 14.596.404 reais e 33 centavos a despesa executada no exercício foi de 11.407.691 reais e 87 centavos resultado no superávit de 3.188.712 reais e 43 46 centavos a espetoria a espetoria analisou a documentação apresentada emitiu relatório técnico apontando as seguintes falhas e irregularidades a inconsistência do balanço patrimonial em face da divergência no valor de 1.097.549 reais verificado na conta ativo realizável a longo prazo emissão de empenhos após a realização de despesas executadas nos contratos número 05 de 2013 05 de 2013 01 de 2015 e 02 de 2016 contrariando o disposto no artigo 60 da lei federal número 4.320 e a ausência de cadastramento dos contratos números 05 de 2013 e 01 de 2015 no sistema de licitações e contratos do tribunal de contas em conto descumprindo o disposto no artigo primeiro da resolução TCE número 97 de 2015 após o contraditório a a espetoria analisou a justificativa e os novos documentos apresentados concluindo pela desaprovação das contas em face do gestor não ter sanado as falhas e a irregularidade apontada inicialmente o ministério por meio do seu ilustre procurador-chefe doutor João Enzido de Melo Neto pronunciou-se as folhas 702 a 704 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso procurador João Enzido obrigado senhor presidente em julgamento a prestação de contas do Saer de exercício de 2017 de responsabilidade do senhor José Cardoso Ferreira presidente após a fase do contraditório a análise técnica catalogou a seguinte irregularidade não cadastramento na época própria no sistema de licitações de contratos deste tribunal dos contratos 5 barra 2013 e 1 barra 2015 na verdade esses contratos foram inseridos somente em 2020 após a citação do gestor para este processo e catalogou como ressalvas as seguintes impropriedades 1 empenhos emitidos posteriormente a efetivação da realização da despesa na execução dos contratos números 2 barra 2016 5 barra 2013 e 1 barra 2015 2 saldo do ativo realizado a longo prazo lançado a menor do valor de 1 milhão 97 mil 549 reais e 23 centavos em relação ao total indicado na documentação que deu suporte ao registro do balanço patrimonial com essas considerações o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas hora analisada e pela condenação do senhor José Cardoso Ferreira ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário com fundamento na disposição constante no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 em razão da intempestividade do cadastro dos contratos no sistema de licitações de contratos deste tribunal pela notificação da origem para desculpa pela notificação da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal para que proceda ao acompanhamento da regularização das informações relativas ao artigo realizado a longo prazo no balanço patrimonial da origem nas próximas edições da matéria este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso conselheiro relator José igualar obrigado senhor presidente em face dos dados apresentados nos autos verifica que na análise técnica foram apontados as falhas e irregularidades nas contas de assistência relativa da inconsistência do balanço patrimonial a emissão de empenhos após a realização das despesas executadas nos contratos 05 2013 01 2015 02 2016 e a irregularidade relativa a ausência de cadastro dos contratos números 05 2013 e 01 2015 no sistema de licitação e com com relação a emissão de empenhos após a realização das despesas executadas nos contratos 05 2013 01 2015 02 2016 este fato por si só não gerou prejuízo à administração pública porém correu o risco gestor de não ter o financeiro para cobrir as despesas realizadas antes da emissão do empenho decorrente da contratação configurando assim para de natureza procedimental regularizadas no pagamento conforme jurisprudência desta posta de contas quanto a irregularidade apontada pela análise técnica relativa ao não cadastramento dos contratos números 05 de 2013 01 2015 no sistema de licitação da NICOM a jurisprudência do plenário dessa corte de contas no julgamento do acordo 10.799 2018 da relatoria da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia e da primeira câmara no acordo 2061 de 2018 que teve como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro julgado em 9 de 10 de 2018 considerar a data de 14 de 6 de 2018 como novo marco temporal para ajuste da remessa das informações exigidas pela resolução TCE 97 2015 além disso a DAFO por ocasião da análise da documentação relativa aos certanos que originaram os mencionados contratos não apontou irregularidade ou favorecimento indevido razão pela qual o cadastramento tardio no LICOM caracteriza falha formal assim sendo voto por julgar regulares com ressalvas as contas do serviço de água e esgoto referente ao exercício de 2017 e responsabilidade do senhor José Cardoso Ferreira com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 93 valendo como ressalva a inconsistência no balanço patrimonial a emissão de empenhos após a realização das despesas executadas nos contratos 05 de 2013 01 2015 02 2016 e a ausência de cadastramento dos contratos número 05 de 2013 e 01 2015 no sistema de licitação de contratos LICOM desta custa de contas 2 determinar que a DAF realiza o acompanhamento das informações da conta ativo realizável a longo prazo junto ao balanço patrimonial da entidade encaminhados no exercício de 2018 seguintes com o objetivo de verificar a fita de dignidade e transparência das demonstrações contábeis após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe o relator conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator aqui tem um processo da conselheira Maria de Jesus 138.432 a palavra está com a senhora obrigada senhor presidente trata então o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal de senador Guilmar a época por meio de seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 11.383 prolatada nos autos do processo físico número 24.397 de 2018 cujo objeto é a denúncia de possíveis irregularidades no leilão número 1 realizado pela prefeitura municipal de senador Guilmar o referido processo foi julgado na sessão plenária ordinária número 1375 do dia 15 de agosto de 2019 onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator José Augusto Araújo de Faria no acordo consta que por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator decidiu-se receber e reconhecer a procedência da denúncia apresentada pelo senhor Jusimar Pessoa de Souza presidente da câmara de vereador do município senador Guilmar à época aplicando a multa sanção ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prevista na lei complementar estadual número 38 artigo 89 inciso 2 no valor de 14.280 reais em face do não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência do relator ou a decisão do tribunal a ser recolhida no prazo de 30 dias o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 1210 de 24 de outubro de 2019 insatisfeito o conteúdo julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas de 2 a 8 o gestor faz as suas alegações para ao final requerer a reforma do julgado retirando a multa a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu relatório de análise de folhas 12 a 16 e o ministério público de contas manifestou-se as folhas 21 a 24 por meio de ser luz procurador Sérgio Cunha Mendonça Passamos a palavra ao nosso procurador João Exito Obrigado senhor presidente Neste processo o gestor o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 14.280 reais em razão de irregularidades no leilão número 1 barra 2017 da prefeitura de senador Guilmar a irregularidade é a seguinte a prefeitura não incluiu na relação de bens passíveis de alienação o tratou agrale T5070 4x4 de cor vermelha o número de série número Z 002641 este bem somente foi incluído 15 dias após a realização do leilão em suas alegações o gestor afirma que estava preso portanto impossibilitado de encaminhar as informações a análise técnica deste tribunal observa que o acordo recorrido contém um equívoco esse equívoco que está no item 1 no fundamento da aplicação da multa o fundamento correto é o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 94 e não o artigo 89 inciso 4 conforme consta do acordo com essas considerações o parecer ministerial da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela retificação do acordo do item 1 do acordo 11.383 2019 para corrigir o fundamento legal da multa para artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal sem prejuízo da notificação do recorrente e reabertura do prazo recursal em razão desta irregularidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a conselheira Maria de Jesus obrigada excelência então passo a minha proposta de voto o presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade inicialmente cumprido destacar que esta curta de contas constatou na instrução do processo número 24.397 de 2018 que a prefeitura municipal de senador Guilmar publicou o edital do leilão número 1 de 2017 em 8 de novembro de 2017 com o objetivo de realizar alienação de bens pertencentes ao patrimônio público municipal descritos no anexo 1 daquele edital entretanto não constava na relação de bens passivos de alienação o tratou agrália T5070 4x4 de cor vermelha número de série B002641 que somente foi incluído após uma retificação do edital publicada no diário oficial do estado do acro em 29 de 11 de 2017 sendo que o leilão teria ocorrido em 14 de 11 de 2017 ou seja a retificação ocorreu 15 dias após a realização do leilão caracterizando-se uma afronta aos princípios da legalidade publicidade e competitividade consta naquele processo que o recorrente foi estado a apresentar defesa ou esclarecimento sobre a denúncia bem como sobre o relatório técnico por meio de citação publicada no diário eletrônico de contas número 867 do dia 25 de maio de 2018 no ensejo foi requisitado o estado integral do resultado final do referido leilão contendo todos os detalhes das alienações e conforme certidões emitidas pela secretaria das sessões que foram das 40 e 41 o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia teve o período de 28 de maio de 2018 a 11 de junho de 2018 para apresentar respostas porém manteve-se inértil como se vê nas alegações a razão do presente recurso reside na justificativa do gestor pela sua inércia ou seja pelo não atendimento a citação tendo em vista que no acordo consta que a penalidade aplicada decorre do não atendimento no prazo fixado tem causa justificada a diligência do relator ou a decisão do tribunal todavia como bem apontou a área técnica na instrução dos presentes autos houve um equívoco na descrição do item 1 no acordo número 11.383 pois o fundamento da multa aplicada do gestor está no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 em face de ato praticado com grave infração à norma legal como se confirma no trecho abaixo extraído do voto do relator e aqui eu transcrevo o voto o voto do relator que tem o seguinte teor recebo e reconheço a procedência da presente denúncia apresentada pelo senhor Júlio Cimar Pessoa de Souza presidente da Câmara de Vereador do município senador Guilherme Aépa e aplico a multa sanção ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito à época prevista na lei complementar atual número 38 artigo 89 inciso 2 no valor de 14.280 reais por ato praticado com grave infração à norma legal a ser recolhido no prazo de 30 dias a partir da notificação desta decisão de tudo dando ciência a este tribunal de contas porém quando da elaboração do acordo na descrição do supracitado dispositivo por um lado foi inserido o texto do inciso 4 então a fundamentação a citação da lei está correta mas a transcrição é que foi equivocada em vez de transcrever o item 2 do artigo 89 foi transcrito o inciso 4 do mesmo artigo ou seja que a penalidade aplicada decorre do não atendimento no prazo fixado sem caso justificado a diligência do relator ou a decisão do tribunal assim considerando o erro material no acordo número 11 383 faça necessária alteração na sua redação por todo o exposto proponho a este plenário conhecer o presente pedido de revisão por ser próprio tempestivo sem adentrar no mérito em face do erro material detectado no acordo recorrido 2 retificar a redação do item 1 do acordo número 11 383 invocando o princípio da autotutela para constar a redação indicada na fundamentação legal e exprimir a decisão unânime deste plenário passando a constar o seguinte teor receber e reconhecer a procedência da presente denúncia apresentada pelo senhor Jusimar Pessoa de Souza presidente da câmara de vereador do município senador Guilmar à época aplicando a multa sanção ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito à época prevista na lei complementar estatal número 38 artigo 89 inciso 2 no valor de 14.280 reais em face de ato praticado com grave infração à norma legal a ser recolhida no próximo 30 dias a partir da notificação desta decisão de tudo dando ciência este tribunal de contas 3 notificar o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal senador Guilmar à época bem como de seu procurador José Alineide Benigno Gomes para tomar conhecimento da decisão proferida reabrindo o prazo recursal para que querendo apresente novo recurso e o presente processo após a formalidade de estilo como propõe o senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro Antônio Cristó... Antônio Cristó... Almey Ribeiro Almey Ribeiro voto... na proposta de voto da nobre conselheira Maria de Jesus apoiando... Conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto excelência Conselheiro Antônio Cristóvão Tá sem... Microfone Conselheiro Cristóvão Continua Acompanhe a Acompanhe a Nobre Relator Acompanhe a Conselheira Dulce Conselheira Lalu Gouveia Conselheira 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 Ribamar Acompanhe a proposição de voto senhor presidente Então ficou a unanimidade no termo do voto da nossa conselheira relatora É... Eu passo a palavra ao Nobre Conselheiro Vice-Presidente Antônio Cristóvão Para a condição dos trabalhos da sessão Obrigado presidente Senhores Conselheiros Senhoras Conselheiras Nosso Procurador Chefe João Isidro Passamos os processos agora de relatoria do nosso presidente Conselheiro Ronaldo Polanco Primeiro processo é o 137 556 Com a palavra Vossa Excelência presidente Obrigado Nobre Conselheiro Antônio Cristóvão Já cumprimentei a todos Trata-se de denúncia para apurar possíveis irregularidades na condução do pregão presencial 075 2020 Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia O objeto do pregão é material elétrico para unidades de saúde A presente denúncia teve origem através da comunicação interna 92 barra 2020 da ouvidoria desta corte conta registrada sobre o número 15 89 98 17 05 309 informou a denunciante sobre possíveis erros no cadastro tramento junto ao licor de editais de licitação realizados pelo governo do Acre através da mais especificamente do edital do pregão presencial 075 barra 2020 selite barra cesal em relatório preliminar as folhas 43 a 49 o grupo de trabalho do licor opinou pela citação dos responsáveis para a defesa quanto a denúncia apresentada neste processo citação folha 56 e defesa as folhas 81 e 84 sábado a área técnica em relatório complementar as folhas 90 barra 93 concluiu pela regularidade do cadastramento no licor do citado pregão presencial pronunciamento ministerial folha 98 a 100 é o relatório senhor presidente obrigado nobre relator com a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de denúncia noticiando que o pregão presencial número 75 de 2020 da secretaria de estado de indústria ciência e tecnologia não foi disponibilizado de forma correta no sistema de licitações de contrato desse tribunal uma vez que os três anexos que compunham o referido pregão presencial foram cadastrados apenas nas suas páginas ímpares e assim o pregão não possuía os elementos necessários exigidos para que os licitantes pudessem dele participar como por exemplo a data de abertura do certame em razão disso a denunciante pede a correção do noticiado e a reabertura do prazo a denúncia foi formulada por parte legítima a matéria é de competência deste tribunal refere-se a administrador ou responsável sujeito a sua jurisdição e veio acompanhada de documentação probatória de suas alegações motivos pelos quais deve ser conhecida quanto ao mérito embora a comissão permanente de licitação cpl1 não tenha anexado na integralidade os documentos referentes ao edital de licitação objeto do pregão presencial número 75 de 2020 junto ao sistema de licitações de contratos deste tribunal a mesma procedeu com a publicação da totalidade das informações do certames junto ao portal de licitações do estado do Acre o procedimento está finalizado adjudicado e homologado portanto a essa altura não cabe reabertura de prazo em 13 de maio de 2020 o procedimento foi integralmente cadastrado no sistema de licitações de contratos deste tribunal a pregoeira senhora Samira Parente Ferreira alega informa que houve um erro no escaneamento da documentação em razão disso foram digitalizadas somente as páginas ímpares com essas considerações o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento da denúncia mas no mérito pelo seu não provimento recomendando a origem para que atente para o cadastramento integral no sistema de licitações de contratos deste tribunal por ocasião das próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade deixe aparecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra sua excelência o relator para o seu voto conselheiro presidente pois não pode falar já que agora eu direto ao voto senhor presidente que tem uma similaridade com o parecer ministerial conhecer a presente denúncia por preencher os requisitos do artigo 143 do nosso rendimento interno no mérito pela improcedência em face da constatação da regularidade do cadastramento do pregão presencial 075 barra 2000 e barra 2020 no licom pela notificação do responsável do resultado do julgamento pela notificação do denunciante do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento do presente eu voto senhor presidente obrigado novo conselheiro relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro antônio presidente conselheiro Ribamar trindade acompanho o novo relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 138 164 tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Gedeon prefeito do município de classe Castro contra a decisão contida no acordo 1464 de 2017 primeira câmara prolatada nos autos do processo eletrônico 138 136 aqui é o não envio dos arquivos da nossa resolução 102 barra 2016 é o segundo bimestre 2017 o processo físico é o 23.761 a primeira câmara na ocasião por multa aplicou multa no valor de 3.570 reais em razão do envio em tempestivo das informações relativas ao segundo bimestre é o senhor Gedeon após conhecimento da decisão acima interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 9 3 a segunda IGCE manifestou-se as folhas 21 a 24 pelo conhecimento do recurso e no mérito dar-lhe provimento o parecer ministerial a folha 30 a 33 é o relatório do senhor presidente obrigado nobre relator com a palavra sua excelência é o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente este é mais um processo de descumprimento da resolução número 102 de 2016 e o gestor foi multado posteriormente o gestor comprova que os dados foram enviados mesmo que intempestivamente considerando isso e considerando também que a jurisprudência desta corte de contas exclui a multa no caso de envio intempestivo exemplo de outros processos já julgados nessa mesma sessão o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento para fim de excluir a multa imputada este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado procurador com a palavra sua excelência relator para o seu voto pode ligar o microfone o conselheiro presidente senhor presidente o voto tem o mesmo entendimento ministerial pela revisão apresentada pelo senhor pelo ex-prefeito Basti Castro no mérito pela procedência do pedido para reformar o acordo 1464 excluir a linha a processo eletrônico 138.136 e consequente exclusão da multa de 3.570 reais notificar o ex-gestor do resultado deste julgamento e arquivamento do processo eu voto presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro antônio malheiro acompanho o voto senhor com conselheiro 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 analu maria conselheiro seu presidente conselheiro ribamar trindade compõe o voto senhor presidente aprovado por unanimidade o sermo do voto conselheiro relator passamos ao processo 136 437 continua com como relatou a sua excelência o presidente conselheiro ronaldo polanco a palavra pode ligar o microfone conselheiro da apuração de responsabilidade do relatório de gestão gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2019 do poder executivo do estado do ac solicitado pela diretoria pela dafo a folha 2 barra 3 em análise técnica a primeira IGC a folha 14 barra 18 o relatório conclusivo a folha 424 barra 429 a citação do responsável foi o senhor Luiz Almi Brandão Francisco Soares controlador do estado conforme cestidão 28 as folhas 28 barra 29 o senhor Luiz Almi Brandão procurador do excelentíssimo senhor governador conforme cestidão as folhas 38 defesa apresentada pelo contador geral da Cefaz o Pedrinho Brilhante Nogueira Júnior as folhas 58 barra 71 o senhor Luiz Almi Brandão controlador do estado as folhas 73 barra 418 e a senhora Semiramis Maria Plácio Dias secretária de estado da fazenda o ministério público de contas através da procuradora doutora Ana Helena manifestou-se as folhas 434 barra 436 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto em razão de comunicação interna 522 barra 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal noticiando que o poder executivo do estado do Acre se encontrava com a despesa de pessoal no patamar equivalente a 55,17% da receita corrente líquida conforme o relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2019 publicado no diário oficial do estado número 12.645 em 30 de setembro de 2019 portanto acima do limite máximo estabelecido pela linha C do inciso 2 do artigo 20 da lei complementar federal número 101 de 2000 que é a lei de responsabilidade fiscal tal procedimento visa o cumprimento da papeleta de julgamento número 5 barra 2017 que determinou a autuação de processos em separado para apuração de responsabilidade nos casos de relatório resumido de execução assentamentária e de gestão fiscal que apresentassem regularidades a análise técnica inicialmente procedida verificou que a autuação erroneamente indicou como responsável a senhora Maria Alice Melo de Araújo secretária de gestão administrativa quando deveria ser o chefe do poder executivo nos termos do artigo 54 da lei complementar federal 101 de 2000 ademais levantou a indevida inclusão na rubrica de inativos e pensionistas com recursos vinculados das despesas custeadas com recursos repassados pelo executivo para cobertura do déficit do regime próprio de previdência social no período de setembro a dezembro de 2018 no valor de R$ 132.685.986,25 o que reduziu o percentual dos gastos com a despesa de pessoal que representa 57,77% da receita decorrente líquida e não 55,17% ambos acima do teto máximo de 49% definido na lei complementar federal 101 de 2000 artigo 20 inciso 2 alínea c ao final em face do apurado sugeriu a retificação da autuação a notificação do chefe do poder executivo estadual para a recondução da despesa ao limite legal nos termos do artigo 23 e para observar as condutas vedadas do parágrafo 1 do artigo 22 ambos da lei complementar federal 101 de 2000 sob pena de responsabilidade lei complementar lei federal número 10.028 barra 2000 artigo 5 inciso 4 citação da secretária da fazenda e do responsável pela contabilidade para efetuar a correção do demonstrativo da despesa com o pessoal sob pena de multa e da controladoria geral do estado para a ciência do apurado em cumprimento da respectiva legislação com efeito foram citados para a defesa a senhora semira miss maria plástico dia secretária da fazenda os senhores pedro nogueira brilhante júnior contador e luiz almir brandão francisco soares controlador bem como o senhor gladson de lima cameli governador que aproveitaram a oportunidade os dois primeiros tempestivamente e os últimos fora do prazo a defesa as defesas acostadas alegaram em síntese a correção da contabilização do déficit do regime próprio de previdência social a partir de 2019 quando iniciou a nova gestão e que estão sendo tomadas as medidas para adequação do gasto de pessoal e cumprimento da lei de responsabilidade fiscal o relatório conclusivo de análise técnica elaborado após o contraditório concluiu que embora a contabilização dos gastos de pessoal referente ao exercício de 2018 fosse de responsabilidade de outra gestão os atuais gestores são responsáveis pelas informações emitidas pela sua administração inclusive através de notas explicativas no entanto em face dos acordos desse arco número 11.394 de 2019 plenário e 11.498 para 2019 também do plenário que acataram a contabilização efetuada em 2018 a título de retorno ao Acre Previdência dos valores do extinto fundo de previdência transferido ao Tesouro pela lei complementar estadual número 52 de 1996 e o saneamento dos registros a partir de 2019 concluiu pela correção do limite constante no relatório de gestão fiscal publicado e manteve a notificação do responsável para que observe as vedações do parágrafo único do artigo 22 e o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal sob pena de infração administrativa de que trata o inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 de 2000 e sob pena de infração administrativa de que trata o inciso 5 do artigo 5 da lei 10.028 para 2000 como já disse e da controladoria geral do estado para acompanhamento o feito foi encaminhado a este ministério público de contas em 8 de fevereiro de 2021 observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 de 2000 artigo 20 inciso 2 alínea 5 ao ultrapassar o limite prudencial destes gastos o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos ou seja conceder vantagens aumento reajuste readequação de remuneração bem ainda criar cargo emprego ou função alterar a estrutura de carreira que implique em reajustar e contratar pessoal e horas extras isso tudo conforme lei complementar federal número 101 de 2000 artigo 22 parágrafo 1 no entanto como o excesso verificado ocorreu no segundo quadrimestre de 2019 o gestor possuía nos termos do capítulo artigo 23 da LRF dois quadrimestres para os devidos ajustes ou seja até o primeiro quadrimestre de 2020 em consulta ao sistema de prestação e análise de contas deste tribunal SIPAC verifica-se que no primeiro quadrimestre de 2020 a despesa de pessoal do poder executivo estadual importava em 55,45% da receita corrente líquida e encerrou o exercício em 53,08% ainda acima do limite máximo ocorrendo o descumprimento do artigo 23 da lei complementar federal número 101 de 2000 pela ausência de redução de pelo menos um terço do excesso do primeiro quadrimestre o que deve ser analisado em processo aberto para esse fim e refletir nas contas do período ainda que o referido do dispositivo tenha sido suspenso nos termos do inciso 1 do artigo 65 do mesmo diploma em face da calamidade pública reconhecida pelo decreto legislativo número 6 de 2020 publicada no diário oficial da União 55C de 20 de março de 2020 ante o exposto apesar de tratar-se de exercício fino mas tendo em vista o caráter continuado das despesas com pessoal este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela notificação à origem para que observe as condutas vedadas previstas no parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal 101 barra 2000 e para que reduza a despesa total com pessoal sob pena de responsabilização lei número 10.028 barra 2000 artigo 5º inciso 4º este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lito senhor presidente vou direto ao voto o relator para o seu voto direto o voto pela notificação da origem para que tome conhecimento desta análise que ratifica a infringência da linha C inciso 2 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite máximo da despesa com pessoal foi ultrapassado devendo reconduzir a despesa nos termos do artigo 23 da citada lei caso a mesma ainda esteja como fora dos limites previsto na legislação de regência adotando as providências previstas no parágrafo 3º 4º do artigo 169 da constituição observando ainda as vedações previstas no artigo 22 parágrafo único inciso 1 a 4 da lei de responsabilidade fiscal pela notificação do controlador geral do estado para que tome ciência deste relatório e fiscalize o cumprimento da legislação após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro obrigado silêncio silêncio eu acompanho o voto esse era o final do segundo quatrimestre mas havia ainda um saldo em função da compensação que foi feita em 2018 pelo recurso transferido lá em 1996 para o agroprevidência então há um saldo ainda inclusive corre um processo aqui dentro do tribunal para verificar qual era o saldo que ainda tinha para fazer essa compensação estava no final do segundo quadrimestre de 2019 aqui não se diz exatamente quem é o responsável por isso mas o governo precisa fazer o ajuste com relação a despesa de pessoal aqui ele contabilmente ainda consegue fazer uma compensação mas depois desse período não então com essas observações acompanho o voto do nobre relator excelência conselheira conselheira do siné benício o relator excelência conselheira nalu maria o relator seu presidente conselheiro ribamar trindade compõe o nobre relator senhor presidente provado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator e continua com a palavra agora com processo 136 436 trata-se trata-se os autos de inspeção para apurar a legalidade dos pregões presidenciais 02 barra 2019 012 do mesmo ano realizados pela prefeitura municipal de Plácio Castro a responsabilidade é do ex-prefeito senhor Gedeon Souza Barros e do pregoeiro o senhor Rodrigo David Oliveira a área técnica fez o seu relatório as folhas 108 a 116 e o relatório conclusivo e relatório conclusivo de auditoria de conformidade a equipe técnica da segunda IGCE da primeira IGCE concluiu que o pregão presencial para o registro dos preços 02 barra 2019 contratação de pessoa física não pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo realizados apresentou irregularidade decorrente essa irregularidade é decorrente da adoção do critério de adjucação por preço global lote e não por itens sem a devida justificativa contrariando aqui a doutrina vigente para o tema e quanto ao pregão presencial para o registro de preço 012 aqui a pessoa jurídica para prestação de serviços funerário concluiu que o critério de julgamento por lote também apresentou não apresentou nenhuma irregularidade citações ocorridas as folhas as folhas a 121 a defesa as folhas 126 a 134 aqui apresentada pelo senhor Davi de Oliveira Rodrigo Davi de Oliveira e o senhor Gedeon as folhas 136 a 137 pronunciamento ministerial a folha 156 a 161 é o relatório senhor presidente Obrigado nobre relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de irregularidades em dois pregões presenciais na prefeitura de plástico de Castro na administração do senhor Gedeon Souza Barros prefeito tendo como pregoeiro o senhor Rodrigo Davi de Oliveira essas licitações foram feitas na modalidade por lote quando deveria ser por item a regra geral é que sejam por itens salvo se houver vantagem para a administração em ser por lote essa vantagem tem que ser justificada por escrito nos atos do processo um desses pregões é o 12 de 2019 que foi declarado fracassado então esse está excluído não foi adiante já com relação ao pregão presencial sistema de registro de preço número 2 barra 2019 que tinha por objeto a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo a defesa alega que a escolha do julgamento por lote era em razão de ser economicamente mais viável e para não prejudicar a competitividade dos licitantes no entanto não anexou qualquer comprovação aos autos a análise técnica realizada por este tribunal afirma que os preços contratados tanto do diesel comum quanto do diesel S10 estavam acima do preço de mercado e isso demonstra que a escolha do julgamento por lote não foi a mais viável com essas considerações o parecer ministerial da lábora da procuradora Helena de Azevedo Lima é considerado irregular o pregão presencial sistema de registro de preço número 2 barra 2019 da prefeitura de Plácio de Castro por violação às disposições cotidas no artigo terceiro capítulo 15, 4 e 23 parágrafo 1º todos da lei 8.666 barra 93 que é a lei de licitações pela condenação do gestor e do pregoeiro ao pagamento de multa sanção dosada ao critério do plenário com base na autorização constante do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal em razão da ausência de vantajosidade na adoção do menor preço por lote e pela notificação da origem para que adote preferencialmente o critério de julgamento por item e opte por agropar em lote somente os casos excepcionais devidamente justificados comprovando comprovado desde que comprovada a vantajosidade dessa modalidade para a administração pública este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relator para o seu voto pode ligar o microfone presidente eu incorporo aqui o parecer ministerial e aqui pela aplicação de multa solidária no valor de R$ 3.570 aos senhores Gedeon Souza Barros prefeito à época e Rodrigo Davi de Oliveira e o pregoeiro à época aqui a fundamentação é o artigo 89 da nossa lei complementar 30 inciso 2 38 barra 93 em decorrência da ausência de comprovação da vantagem do ponto de vista econômico na contratação decorrente do pregão presencial 02 barra 2019 quando adotado o critério de menor preço por lote pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento pela notificação da origem para que doravante nos procedimentos licitatórios adota o critério de julgamento por item e faça a opção por agrupar em lote somente em casos excepcionais e desde que seja devidamente justificado em seguida pelo arquivamento é o nosso voto senhor presidente obrigado novo presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Sinéia Benício com relato excelência conselheira Analu Maria o relator senhor presidente conselheiro Ribamar Trindade acompanho o voto senhor presidente aprovado por unanimidade os termos de voto conselheiro relator passamos ao processo 137 047 047 continua com a palavra sua excelência presidente Ronaldo Polanco obrigado senhor presidente trata-se de denúncia para apurar possíveis irregularidades na condução do pregão 045 barra 2019 a prefeitura a prefeitura é de Marechal Tamaturgo objeto do pregão 045 barra 2019 é aquisição de maquinários aqui beneficiadora de arroz kits de casa de farinha moendas de cana plantadeiras manuais e roçadeiras profissionais o a presente denúncia teve origem através da comunicação interna 24 barra 2020 da ouvidoria desta corte contas informou o denunciante que o procurador jurídico não tem qualificação para análise do município o procurador do objeto de contratação decorrente das especificações técnicas a ele inerente por ser um profissional da área do direito na ocasião o procurador jurídico senhor Carlos Nascimento Pereira fez análise da impugnação proposta pela empresa GMA que ferramentas Eireli em favor da empresa Vanísia S. Ferreira vencedora do certame o relatório técnico as folhas 173 a 175 do do nosso grupo de trabalho de com opinou pelo arquivamento dos autos em face da perda de objeto tendo em vista a revogação do pregão não houve citação o pronunciamento do ministério a folha 180 182 é um relatório senhor presidente obrigado nobre presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente considerando a noticiada revogação do certame pela origem o ministério acompanha acompanha a sua inclusão da área técnica pelo arquivamento do processo por perda de objeto obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo do parecer ministerial e da área técnica pelo arquivamento obrigado nobre relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheira Dulcinea Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria acompanha o voto senhor presidente conselheiro Ribamar Trindade com o relator excelência aprovado por unanimidade o ser do voto conselheiro relator passamos ao processo 126 412 que continua com o relator e sua excelência o presidente Ronaldo Polanco com a palavra tratam os autos do pedido de resistência e aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição de Maria Pinheiro Pes matrícula 60.879 traço 1 no cargo técnico em contabilidade referência 8 do quadro pessoal do departamento de estradas e de rodagem infraestrutura hidroviária e aeroportuária do Acre no valor de 2.070 reais e 60 centavos a quarta GCE as folhas 59 barra 60 que o pedido colabora que o pedido preencheu os requisitos constitucionais e legais para fazer jus à aposentadoria opinando pelo competente registro parecer ministerial a folha 67 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente levando em consideração que a área técnica noticia o cumprimento das exigências legais atinentes à matéria o parecer ministerial pela legalidade e registro da aposentadoria neste tribunal obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência ao relator para o seu voto o entendimento é o mesmo do parecer ministerial e da área técnica senhor presidente encaminhar cópia do feito ao instituto de previdência para as providências cabíveis notificar a parte interessada do resultado do julgamento em seguida pelo arquivamento é o relatório ou é o voto senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho o voto senhor presidente conselheiro antônio malheiro da maior forma excelência conselheira dociné benício o relator senhor presidente conselheira nalu maria o relator senhor presidente conselheiro ribamar trindade acompanho o novo relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator encerrado os processos da sua excelência presidente ronaldo polanco e encerrada a pauta eu passo a palavra ao nosso presidente ronaldo polanco obrigado nobre conselheiro antônio cristóvão pela condução dos trabalhos retomando não temos nenhum expediente passamos as comunicações com a palavra o nosso procurador jones nada a comunicar senhor presidente conselheiro valmi ribeiro nada a comunicar senhor presidente conselheiro antônio maleiro também excelência da mesma forma conselheiro antônio cristão obrigado presidente agradecer nossos ouvintes da nossa rádio web eles estão nos acompanhando e aqueles que nos também ajudaram na sessão e um bom final de semana a todos senhor presidente conselheira Dulce obrigado senhor presidente cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos cumprimentar a todos que nos acompanham e desejar a todos um final de semana conselheira Nalu Gouveia da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todas cumprimentar a todos e principalmente os ouvintes da rádio lembrá-los e lembrá-las da nossa reunião na segunda-feira às 10 horas não esqueçam de chamar também os assessores e um bom final de semana senhor presidente bom então o convite feito pela escola vai para todos os assessores e da área técnica da área técnica também né conselheira exatamente é porque com o Gustavo eu já conversei conselheiro Ribamar obrigado obrigado senhor presidente nada a comunicar só agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar com todos vocês nessa sessão parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e também agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão bom da mesma forma eu quero agradecer a participação de todos nosso procurador e eu quero aqui pedir desculpa ao conselheiro Malheiro que na hora do do voto do voto eu falei da é do voto acho que do da Ematé falei sobre a não a não apuração dos encargos sociais foi um eu acho que é um na minha opinião é é uma despesa que a gente tem que acompanhar de perto mas eu não poderia ter me expressado daquela forma desculpa aí conselheiro Malheiro no mais encerramos tudo em paz meu presidente encerramos não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para a dia e hora regimental